O grande desafio é estabelecer essas ideias com a realidade. Os pensadores mais literários assim, as ideias e os seus lugares, é a pior coisa do mundo, é pegar uma ideia e ser contexto. A nossa elite liberal no final do século XIX é uma elite liberal no contexto da escravidão. A liberdade por escravidão é uma tributária. A república é a ideia de democracia sem povo. E, portanto, o nosso objetivo da publicação e do seminário é tentar contextualizar as questões, as ideias, os conceitos, as propostas, porque senão nós podemos estar diante de um canto da sereia. Ou seja, eu, então, tenho a atitude de uma fuga para a frente. Já que eu não posso resolver o meu problema aqui no meu município, então, eu vou empurrar com a barriga me associando e tudo. Claro que essa não é a motivação. A preocupação de escrevermos o nosso livro foi, de um lado, contextualizar, quer dizer, em que contexto a questão dos consórcios públicos se coloca hoje na sociedade brasileira e no Estado brasileiro. E, depois, também tentarmos ver quais são as premissas de sustentabilidade dessa proposta. Porque, também, um outro desafio para todos nós, mas também como país, como nação, é saber o que nós propomos é sustentável. E a vida é complexa. Estou aqui diante do meu amigo que fez a primeira experiência de um consórcio pleno federativo, autoridade pública olímpica, e sabe que complexidades, enfim. Só para dizer que é muito importante essa nossa preocupação de colocar em contexto aquilo que nós consideramos importante, que é o consorciamento, o consórcio público, até para explicar, afinal de contas, que bicho é este, que instrumento é este. Porque, às vezes, também, eu posso ficar prisioneiro só do instrumento e não entender que eles vêm para realizar certos propósitos. E, se o instrumento não realiza os propósitos para os quais ele se constitui, ele não tem muito perspectiva de futuro. Então, foi com essa inquietação que nós organizamos a Marcela esse livro e, evidentemente, tentando demonstrar que é uma aposta importante, é uma aposta que já está em curso em várias áreas e, portanto, o nosso texto vai fazer referência ao consorciamento da saúde, no transporte, enfim, no conjunto, no desenvolvimento territorial, mas tudo isso o André e a Marcela vão depois explicitar. Então, esse é o meu ponto de partida. E, no sentido de explicar do nosso ponto de vista, que é apenas um ponto de vista, em que contexto a questão do consórcio público se coloca, é que eu vou fazer as minhas considerações. Nós estamos partindo do pressuposto, essa aqui é uma aposta, e que hoje o Brasil, a história brasileira, vive o que nós podemos chamar de um novo ciclo histórico do seu desenvolvimento. Isso aqui é uma convicção. Partindo da ideia de que somos um país jovem, um país em construção, enquanto nação, enquanto Estado, um país que, desde a crise, principalmente dos anos 20 do século passado e as modificações ocorridas no país a partir dos anos 30, quer dizer, busca superar todas as mazeras de um passado colonial, esclavista, busca romper os limites de uma economia colonial, agrária e exportadora, busca constituir uma estrutura industrial no país, enfim. E, inclusive, efetuou, no século passado, um ciclo de desenvolvimento muito importante, que a literatura, enfim, chama do famoso nacional-desenvolvimentismo. Mas o que significou é o seguinte, nós produzimos uma base industrial, um certo mercado interno, e integramos a lógica do trabalho na sociedade, enfim, um conjunto de modificações. Esse período acelerou a nossa urbanização, mas, ao mesmo tempo, ele aprofundou as nossas desigualdades sociais e regionais. Mas, de toda maneira, nós desenhamos, começamos os fundamentos do Brasil contemporâneo. Esse ciclo, ele se esgota, mas aqui eu estou... O mestre Carlos, depois, vai poder fazer os seus comentários, né? E nós estamos reabrindo um outro ciclo, né? E aqui eu não estou falando de ciclo econômico, eu estou falando de um período da sociedade, uma agenda da sociedade face aos seus direitos, aos seus desafios, né? Então, uma primeira ideia é que, veja, nós estamos discutindo, vamos discutir a questão dos consórcios públicos, um dado meio da sociedade brasileira, né? Que significa, entre outras coisas, nesse ciclo, que houve um reposicionamento do papel do Estado e, então, ganha atualidade do papel do Estado, né? Isso depois de uma hegemonia neoliberal que afirmava que os nossos processos de sociedade, de Estado e de nação seriam conduzidos pela dinâmica do mercado e, tudo isso, nós sabemos quais os resultados, estagnação, né? Privatizações, perda de capacidade de investimento do Estado, né? E, com a eleição do presidente Lula, a gente começa a trilhar um outro momento do país, né? Buscando retomar uma necessidade desse país que está desde a origem da construção da sua modernidade, que é o seu crescimento econômico, a produção de riquezas, associando essa produção de riqueza à sua distribuição, né? Nesse ciclo, muito atento a um outro tipo de mercado, não mais um mercado restrito, não só o Brasil para uma parte do Brasil, mas um mercado de consumo de massas, como centralidade do nosso projeto de desenvolvimento econômico, né? A questão da distribuição de renda como uma centralidade estratégica para o país, o enfrentamento da pobreza, a eliminação como política pública da miséria, né? Enfim, tudo isso que a gente e vocês vivem, vocês fazem, né? Mas, de toda maneira, a questão é saber se nós vamos dar conta do recado, se o Estado brasileiro está à altura desses desafios que ele mesmo está formulando, que ele está programando, que ele está agendando, né? E isso significa que nós vamos ter de pensar a forma específica do nosso Estado brasileiro. Nós, como país, nós adotamos uma forma que é minoritária na comunidade internacional, que é a forma do Estado Federal. A maioria dos países que têm acesso nos EUA se organizam através de outra lógica, que são os Estados unitários. É assim no Chile, é assim no Peru, é assim na Colômbia, né? Os federais aqui, só nós, Argentina, e com a complexidade conceitual, a Venezuela. Então, nós também, para entendermos a língua do Estado brasileiro, temos de entender essa forma específica dele. Porque, no dia a dia, a gente naturalizou, né? É natural ter governador, ter prefeito, né? Não, isso aqui é uma forma específica de organizar o Estado Nacional no mundo contemporâneo, que é a forma federal, né? Eu estou dizendo isso porque o consórcio vai nascer da dinâmica do federalismo brasileiro. E o nosso federalismo, ele é centenário, né? Ele se instaura com a república. Ele se organizou através de diferentes pactos federativos, né? O primeiro foi um pacto da velha república, que era o oligarco, o excludente, né? Depois, nós tivemos um período de tutela, que foi o Estado Novo. Retornamos uma lógica liberal democrática a partir de 1946, né? Depois, uma tutela do governo, dos regimes militares. E nos repactuamos como Estado, como pacto federativo, como constituição, em 1988, né? E nessa repactuação, nós jogamos muito na ideia da descentralização, né? Por várias motivações. Motivações de ordem de paz política, de que era importante descentralizar para garantir, e evitar, no futuro, recaídas autoritárias concentradoras, né? Mas, enfim, de toda maneira, resultou na Constituição de 1988, que comemora um quarto de século este ano, né? 25 anos, né? E nessa repactuação federativa, nós aprofundamos o nosso federalismo. E uma das características do aprofundamento do nosso federalismo foi, inclusive, dar ao município o estatuto do terceiro ente da federação. Não, não é assim em outros países federais. Os municípios têm autonomia administrativa política, mas eles têm uma lógica dos estados federados, que no Canadá chama-se província, na Argentina província, nos Estados Unidos são estados e tudo. E nós constituímos esse personagem, do ponto de vista do pacto formal, né? Com esse estatuto de ente federado, né? E, portanto, nós, hoje, a partir de 1988, no desenho constitucional, concebemos uma dinâmica do Estado brasileiro, baseada nessas fortes três autonomias, né? Entretanto, um estado assim, redesenhado, de forma muito descentralizada, né? Com o passar do tempo, nós começamos a observar que esse estado descentralizado, ele era carente de mecanismos de coordenação e cooperação, né? Ou seja, nós conseguimos montar nossas arquiteturas de competências, cada item federado tem competências exclusivas, o governo federal tem exclusivas, os estados também, nós, os municípios também, né? Temos competências concorrentes e competências comuns. Mas, veja, havia e há vazios de coordenação e cooperação. Como é que a gente coordena a federação brasileira? Começa a correr um estado baseado em três instâncias de autonomia de governo, a existência dos estados federais, os 26 magistrados federal, dos municípios 5.565, né? Então, esse é um problema. E a ausência desses mecanismos de coordenação e cooperação resulta em quê? Em todas as questões, na fragmentação da ação do Estado brasileiro. Pegar um exemplo concreto dessa cidade, desse território. Nós estamos no Estado de São Paulo, que faz parte de uma região metropolitana. Esse território tem 40 decisões simultâneas em qualquer matéria. Vou pegar a matéria do transporte urbano. 39 decisões municipais, mais a 40ª, que é a decisão estadual nessa matéria. E o resultado é que essa agenda da mobilidade urbana, que é uma agenda crucial para esse território, é a agenda dos seus dilemas, dos seus impasses. Ela é conduzida como uma ação estatal, como uma ação do Estado brasileiro, de forma fragmentada. do Estado brasileiro. Portanto, o consorciamento público, ele vem na lógica de preencher uma necessidade, que é a necessidade de nos coordenarmos e cooperarmos. Mais ainda, mesmo quando os municípios saem reforçados formalmente, no Pacto de 1998, esse reforçamento ganha uma retórica municipalista que pode ser uma retórica equivocada, que é a seguinte, tudo se passa no município, tudo acontece no município que faltam recursos. Estou fazendo uma caricatura do que eu chamo o municipalismo autárquico, que o problema dos municípios é a falta de recursos uma vez. Existentes os problemas seriam solucionados. Isso não é verdade, porque a dinâmica territorial dos nossos problemas, elas não se contêm nas divisões formais dos excederados. A relação de trabalho e emprego nesse aglomerado metropolitano não se resolve. Você entende? A mobilidade é a mesma coisa. Mais ainda, certos serviços de origem municipal, como são os resíduos sólidos, muitos municípios não têm capacidade de resolver no seu território o seu problema. Eu não sei se vocês sabem, os resíduos sólidos da Praia Grande sobe todo dia a Serra do Mar para ser depositado em Mauá, só para vocês entenderem. Isso também significou o seguinte, que esta carência de mecanismo de coordenação e cooperação do Estado brasileiro, Estado Federal, três esferas autónomas do governo, se agrava mais ainda essa necessidade pela dinâmica territorial dos problemas, da economia, da sociedade e das identidades. Portanto, o consorciamento vem como o quê? Como a resposta à necessidade do Estado brasileiro de se coordenar e cooperar. Portanto, o que é, então, o consórcio? Para a gente não ter dúvida. É um arranjo nacional de cooperação e coordenação federativa. Isso é o consórcio. Isso é o consórcio. É um mecanismo que a Federação, o Estado Federal, se dotou para dar potência à sua coordenação e à sua cooperação. É evidente que nós tínhamos já experiências antes da lei do próprio consórcio público. O consorciamento do Brasil é anterior à lei dos consórcios. Só que o consórcio vem aportar um marco legal mais consistente, porque, além de dar garantias jurídicas mais efetivas, ele também trouxe, na sua lei, uma arquitetura de gestão muito importante. E é para lembrar que os consorciamentos anteriores produziam entidades de direito privado. E aí, com todas as debilidades que isso significava. Como justificar a transferência de recursos públicos para o direito privado não usando a regra que são as licitações, por exemplo. Isso havia questionamentos dos tribunais de contas e assim por diante. Mais ainda, a contratualização federativa expressa naqueles consórcios administrativos pré-adova-lei é uma grande fragilidade. A gente se reunia, os prefeitos e as prefeitas se acertavam, e aí os resultados práticos dependiam de quê? Da boa vontade dos atores. Hoje, não. O consórcio público, porque também colocou uma arquitetura de gestão, ele significa que os compromissos assumidos pelos municípios associados têm de se expressar na lei orçamentária anual de cada um deles. É o contrato de rateio, por exemplo, que está escrito na lei dos consórcios públicos. Mais ainda, mesmo a ausência de mecanismos de cooperação e de coordenação, não impediu que os entes federados, os municípios, os estados, mas, pelo menos, no município, já começaram a se cooperar. O consorciamento, mesmo antes da lei, na compra de medicamentos, né, André? Na área da saúde, foi uma das áreas mais sensíveis a essa questão. Mas, depois, os nossos colegas vão explicitar. Então, eu estou dizendo isso para afirmar que o consórcio, portanto, é um arranjo, quer dizer, é um instrumento para que os entes da federação, para que os municípios, os estados e a própria União tenham a capacidade de coordenar as suas políticas e de cooperar. Então, essa é a ideia central. Portanto, pressupõe o quê? Uma nova cultura política. Aqui, eu já entro na minha segunda reflexão. Nós estamos preocupados com o seguinte, quais são as premissas de sustentabilidade desse arranjo? Para que ele continue no tempo? E uma delas é o seguinte, é uma nova cultura política. Porque não é fácil você agrupar lideranças políticas. Porque tem a maldição da dialética empada-azeitona, né? Eu vou me associar, serei a azeitona empada do prefeito da cidade mais importante? Enfim, ou aquele cara que está dando uma deceitada, querendo fazer a azeitona, né? Ou seja, aquelas desconfianças, um ser político muito concorrente. E, portanto, uma premissa fundamental é que, sem uma nova cultura política, é difícil consolidar os consórcios públicos. Isso aqui eu quero deixar para vocês. Essa premissa é muito importante. Porque ele não é só um instrumento de operação, ele é um pacto. É um pacto, é uma atualização do pacto federativo. Ou seja, portanto, de uma consertação, de um entendimento, né? Isso é importante porque o que caracteriza a Federação Brasileira, o Estado Brasileiro, são suas assimetrias. Ou seja, perante o livrinho, perante o pacto, todos os municípios são iguais. Ponha na mesa qualquer indicador, eles serão diferentes. Como é que eu vou pactuar aqui? Nós somos 39. A sorte é que, pessoal, inteligente, aqui na região metropolitana tem 5 consórcios para operar mais próximo do outro. Porque, veja, supondo um consórcio de 39 membros aqui, né? Um município chamado São Paulo, que é um município do qual faz parte do governo, né? Nós, de saída, saímos com a metade da população. A região tem 20 milhões e você já sai com 10, né? Depois eu vou olhar o orçamento público, os instrumentos, né? Como é que eu vou lidar com uma cidade nesse mesmo território, que é uma cidade, não só pela população, pelos indicadores, é um estado dormitório, né? E, portanto, com potências menores, quer dizer, com a receita pública mais reduzida, né? Com as complexidades disso tudo aí, né? Então, como é que nós vamos, também, lidar com uma forma de cooperação se não formos atentos a essas diferenças que, na linguagem mais técnica, nós vamos chamar as nossas assimetrias federativas. E, aqui, o consórcio é importante por quê? Porque ele é um ato de vontade, é uma afirmação das autonomias dos entes federados. Hoje, uma região metropolitana, você sabe que está prevista na Constituição, uma forma de agregação territorial. Uma delas é uma região metropolitana. A região metropolitana é filha de quem? Do estado federado. Quer dizer, é o estado de São Paulo, por exemplo, que, através do seu parlamento, constitui as suas diferentes regiões metropolitanas. Portanto, essa Constituição é unilateral. Claro, do pacto constitucional, não é uma ilegalidade, mas é uma decisão unilateral. Os municípios, querendo ou não, podem não aparecer nos desenhos de governança metropolitana, mas ele, você entende, a sua cadeira está lá, o seu nome e a sua platinha vai ficar no vazio. Por quê? Foi uma decisão de uma competência unilateral de um ente da federação. Diferentemente do consórcio, não. Ninguém, veja, é obrigado a se consorciar. É o exercício da autonomia de cada um. Quanto assim que o ponto de partida dele é um protocolo de intenções, que os chefes de executivos, prefeitos ou governadores da República assinam. Esse protocolo de intenções tem de ser, para se validar, tem de ser uma lei municipal. Então, mais uma vez, a afirmação da autonomia do parlamento local ou regional, porque tem de aprovar e assim por diante. Então, o consórcio é também um instrumento interessante, porque ele é fruto do exercício da autonomia dos entes federados. Eu quero, se entende, e declaro porque eu quero, é o processo de intenção, busco uma legalidade, uma legitimidade no meu parlamento local, na minha Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa e assim por diante. Então, esse é um elemento muito importante. Isso pressupõe, portanto, que o consórcio público ele é a expressão de apostas dos entes consorciados. Ou seja, eu vou para o consórcio e eu quero obter algum resultado. E, aqui, uma armadilha é ser evitada. Porque a vida não é só das boas intenções, a vida também não é só das razões mais organizadas. Às vezes, elas também são conjunturas. Aí é o seguinte, prefeito, faça um consórcio, porque com isso a gente vai ter um dinheirinho do Governo Federal. Este é o caminho para a morte precoce do consorciamento. E não pode ser um instrumento, uma esperteza, uma estratégia de obter um dinheirinho. Claro que o consórcio precisa ser financiado. Claro que o consórcio precisa ter recursos. Mas, se eu vou para um consórcio só porque disseram, vou pagar um preço caríssimo, porque eu vou consorrer depois um elefante branco. Quando os municípios criam consórcio, para cada um deles, o consórcio passa a ser membro de sua administração indireta. E eu não fecho a minha conta municipal se eu não fecho a conta do consórcio. E, daqui a pouco, vai ter prefeito querendo matar o seu secretário, porque, olha, em vez de criar uma solução, você criou um problemão, não sei o que fazer mais. Então, só para dizer que esse é o elemento importante. Uma outra questão importante é que o consorciamento é também uma oportunidade de qualificar a gestão pública. E, portanto, aqui tem um desafio importante, ou seja, o consorciamento é a promessa de agregar naquele território consorciado mais capacidade técnica, mais capacidade de gestão. Se um consórcio público for reproduzir as debilidades de gestão e de conhecimento e de know-how, de savoir-faire, enfim, de capacidade de fazer, isto é uma coisa muito preocupante. Ou seja, ele vai ter de produzir uma técnico-burocracia mais qualificada. E, quando eu vou fazer debate sobre os consórcios, e quando a plateia começa a me perguntar qual é o regime de contratação e tudo, eu já começo a ficar arrepiado. Porque, se o consórcio for ligado a ampliar a oferta de emprego público, também é outra porta para uma tragédia. Quer dizer, ele tem de produzir uma qualidade que os municípios de per si não têm. Por exemplo, muitas vezes eu não tenho capacidade de ter engenharia de qualidade, engenheiros de qualidade. Não é só engenheiro, engenharia de qualidade no meu território. Invaladamente, mas de forma consensual eu posso ter. Então, por isso, ele também pede, além de uma cultura política nova, além de uma visão estratégica dos problemas que eu quero enfrentar, ele pede também que ele seja uma oportunidade de agregar valor no território, para agregar capacidades no território de gestão, capacidade técnica e de formulação. Porque, muitas vezes, o prefeito expressa muito mais o mal-estar das suas insuficiências, da sua população, do seu território, do que a expressão de um caminho de futuro. E, portanto, o consórcio pode ser uma oportunidade de, ao analisarmos de forma compartilhada os nossos problemas. Por exemplo, em cada um desses problemas, resíduos sólidos, qual é a pressão? Qual é a fala? O que é que querem os prefeitos hoje, porque a lei está obrigando até este ano? Não sei se está modificado, mas é acabar com os lixões. Agora, será que eu não posso ter uma visão mais estratégica? Será que eu não posso, ao acabar com as lixões, produzir energia? Produzir outros insumos? Portanto, como acabar é crucial. E, muitas vezes, na minha solidão, eu não tenho essa capacidade. Mas, me associando, eu sou capaz de antever outras modalidades que agregam valor depois daquele território ali. Pode ser uma fonte de energia, pode ser, enfim. E, evidentemente, também o mercado está sabendo disto e vai começar a vender, você entende, aquilo que eles faziam com os índios, os peninhos, ou seja, não ofertas tecnológicas, e, às vezes, então, é um elefante branco, é um encosto. Ou, então, a gente entrega o mercado cativo, sem nenhuma agregação de valor para aquele território e tudo. Então, esse elemento de um consorciamento também ser uma possibilidade de agregar capacidades, isso é importante porque, veja, eu falei anteriormente que ele está vendo um novo ciclo histórico que reposicionou o papel do Estado, mas o Estado brasileiro, hoje, eu estou convencido disso, eu vivi as três esferas de governo, opera com preocupantes déficit de capacidade de governo. Veja, nós operamos com déficit de capacidade de planejar, de regular, de fazer gestões até de investimentos. Antigamente, o problema era que ele não tinha dinheiro. E, agora, tem um e atrasa tudo e não acontece, né? Então, isto é uma questão muito importante, porque o consorciamento pode ser uma oportunidade de agregar capacidades naquele território, sem as quais é difícil ter um projeto de desenvolvimento aí. E, finalmente, só para a gente ver uma aí na minha parte, evidentemente que o consorciamento vai ter de dialogar com o projeto de nação que está aí, mas ainda, ele é uma tendência porque, veja, hoje nós estamos sob uma liderança muito clara do governo federal, que tem a vocação de coordenar o nosso país, né? Ele tem propósito, tem políticas e, cada vez mais, fica evidente que as próprias políticas federais, aquelas que são decisões unilaterais do governo federal, são recursos federais, para chegar lá embaixo, no território, precisam fazer uma contratualização federativa. O que seria da Bolsa Família ser os municípios? O que seria dos cadastros ser os municípios? E assim por diante. Por outro lado, também, a própria Constituição, e aí eu estou terminando, em relação principalmente à saúde, ele já previu enunciados que depois conduziu a um certo desenho de cooperação e coordenação federativa. Não é por acaso que todas as políticas públicas, é assim, como crescer, eu quero ser o SUS. Embora o SUS tenha problemas de financiamento e gestão, mas toda a gente, embora como for o governo, eu quero ser o SUS, né? Eu, André, estou fazendo uma brincadeira. Por quê? Porque o SUS, o que é que fez o SUS? Primeiro, tentou organizar as competências. A saúde é a competência dos três membros da federação. Como é que eu organizo as nossas competências? Ele fez um certo desenho. Eu posso até depois criticar, revisitar, mas ele fez esse desenho. Depois, como é que eu decido? Fez o desenho no processo decisório. Como é que eu divido o nosso trabalho? Ele fez esse desenho. Como é que eu financio? Ele também fez esse desenho. Se está suficiente ou não, isso é outra questão. Mas ele desenhou uma política federativa. Você entende? E, claro, que está vivendo hoje um dilema, porque... Não é o dilema. Um novo desafio, melhor dizendo, porque ele organizou essa regra do jogo da dinâmica vertical da federação entre o governo federal, os estados e o município. Mas o grande desafio, não é, André, é como a gente vai organizar agora o SUS na dinâmica horizontal. Porque eu também vivi situações onde um prefeito, médico, sanitarista, fez uma grande marca do seu governo, era o atendimento à saúde. E, no final do mandato, ele falou, pô, eu estou indo para o brejo. Por quê? Porque 45% do atendimento era do entorno. Os outros prefeitos faziam ambulância terapia. Comprei a ambulância e leva lá para aquela cidade. Comprei a ambulância para a cidade, né? Estou falando do seu estado. A história vai conquistar meu grande amigo que hoje voltou a ser prefeito, né? Então, para dizer também que há uma necessidade de coordenarmos hoje as políticas públicas que ganham horizonte de universalidade. Claro, por isso, essa ideia do consórcio está ligada nesse contexto complexo. Evidentemente que a gente tem que estar atento, temos de acompanhar, por exemplo, o nosso observatório que a Marcela coordena, né? Uma das nossas preocupações. Como os sistemas de controle do estado vão lidar com os forços. Porque também a gente leu a história do Brasil. E a questão da inovação do estado brasileiro não é a questão de hoje. Nos anos 40, o DASP, né? Contra aquele estado cartorial cansado, qual era a grande ideia? Não. Como se fosse uma tal da autarquia. A autarquia era o grande horizonte, né? Aí, de repente, ela fica velha. Por quê? Porque os sistemas de controle, esse Tribunal de Contas, o Ministério Público, começa a impor as regras da velha ordem. E, por exemplo, nós fomos, inclusive, no TCU e vários tribunais do estado, perguntar o seguinte. Vocês vão ajudar a viabilizar uma inovação ou vocês vão abortar uma inovação pelo controle? Nós não queremos, entende, apropriação em débita, queremos o trato do interesse público. Agora, vocês têm de ter uma atenção à inovação. Porque isso é um outro receio. Quer dizer, inovar não é fácil. A nossa sociedade tem mecanismos muito fortes de envelhecer rapidamente os ensaios de inovação. Por isso, a gente está acompanhando essas questões todas. Depois, o consórcio pode ter um espaço onde os governantes não fiquem prisioneiros total do tempo do seu mandato. Porque, também, é o seguinte. Vários dos problemas das minhas cidades não se resolvem na loja do tempo do meu mandato. E o país precise que eu tome decisões cujos frutos eu não vou obter ainda no meu mandato. E é difícil. Eu vou ser eleito com isso? Treva! Se você não tem voto, eu tenho. Como é que eu vou? Mas eu estou dizendo também que o consórcio pode ser aquele momento, aquele espaço, onde eu possa tomar decisões cujos resultados serão de mais médio prazo, mas que estão associados aos outros também. E, por isso, eu ganho uma capacidade de justificar, face à minha cidade, essas decisões. Enfim, Marcelo, eu acho que... Desculpe por essa introdução mais longa, mas o importante é concluir que nós estamos diante de um instrumento importante, complexo, complexo. Entende? Porque, veja, ele é complicado. Porque um outro era fácil. Eu fazia qualquer consórcio, em três meses eu fazia. Agora, na primeira esquina eu caía e não me levantava mais. Esse não. Veja, eu tenho que fazer todo um ritual e tudo. Agora, se ficar de pé, eu ando. Portanto, nós estamos aí diante de um instrumento que pode ser positivo. ele não substitui a reforma do Estado brasileiro, não substitui as reformas que os municípios vão fazer, o desenvolvimento institucional dos municípios, nada disso. Ele não substitui os seus indutores, que são municípios, Estado e a própria União. Muito obrigado. Bom, então, vou passar a palavra para o André e para o Sandro. Vamos falar um pouco sobre a questão dos consórcios de saúde. O livro está estruturado em duas partes, uma parte mais conceitual e outra parte ligada a temáticas. E os companheiros aqui falaram sobre a área da saúde. Então, André... Tá bom, então, vou utilizar aqui, tentar utilizar esse tempo. Primeiro, agradecer de público o convite da Fundação Pessoa Abramo, na pessoa do Trevas, da Marcela, a provocação feita para a gente poder participar dessa parte do livro. A gente vem trabalhando com a temática da Saldão Bom Tempo e eu já conheço o Trevas também há um bom tempo. A gente se encontrou em várias outras ocasiões. Eu tive a oportunidade de ser secretário de saúde do município na Paraíba, município de Campina Grande, de 2002 a 2004. E desde 2005 eu estou no Ministério da Saúde ocupando alguns espaços de gestão. o mais atual é esse do Departamento de Articulação Interfederativa. Eu acho que o Trevas fez uma fala aqui importante, que resgata essa colocação da temática do consórcio num contexto histórico e político nacional e efetivamente os consórcios municipais, pelo artigo que a gente montou aqui, nesse ensaio feito com a Lenice Santos e o Odorico, que é o nosso secretário de Gestão de Estratégia de Passos Ativos, eu e o Sandro, no nosso artigo a gente remonta essa perspectiva desde a Constituição de 1937. Então, isso é um aspecto importante que o Trevas coloca. Isso não é uma temática nova. Ela é uma temática que já vem sendo trabalhada, principalmente porque na de 1988, como ele mesmo colocou, o município passa a ser caracterizado como um ente federativo e essa Constituição tem uma característica importante, é a linha da cooperação. Não existe mecanismo ou forma de a gente construir uma agenda federativa nesse país se não tiver uma linha de cooperação e solidariedade, de compartilhamento de processo. Então, isso é um aspecto fundamental. calcado no processo da própria questão da saúde, nós temos a nossa Constituição que institui uma relação trina e por isso que ele reforça essa questão da autonomia. E esse processo se espelhou muito, até porque o processo da saúde tem toda uma trajetória de avanços e modificações, de qualificação dessa relação federativa e a Constituição de 1988. e posteriormente as leis 8080 e 8142, que dão base jurídica em conformação do sistema único de saúde, eles reforçam isso, reforçam isso trazendo a figura do sistema único de saúde, que ele aqui colocou como esse exemplo de um caminho qualificado do Pacto Federativo. Com todas as dificuldades que a gente tem e as falas que se fazem, que se colocam com relação ao sistema de saúde, inclusive falas de uma desqualificação ao sistema, quer dizer, ao que aparece do sistema, na verdade, isso é a maior estrutura de cidadania que a gente pode ter em um país como esse. Se esse país não tivesse o SUS, centenas e milhares de brasileiros já teriam sido dizimados, porque é um sistema com a base constitucional que tem um princípio forte da universalidade, da integralidade, do direito à saúde como direito de cidadania. E isso é uma coisa que, quando a gente viaja pelos países que você citou e outros, eles ficam impressionados como é que você pode pensar num país do tamanho do Brasil ter um sistema dessa envergadura e com essas características. Nós temos a comemorar os 25 anos do SUS e ela é uma aposta vitoriosa e a gente não tem que ter nenhuma prurida de dizer isso. A gente não pode, claro, achar que está tudo resolvido e que tem muito problema para resolver. Agora, que é uma base que a gente tem que reforçar como um processo forte de qualificação, de ampliação de acesso é incontestável. Então, na própria Lei nº 880, no artigo 10, já se dá o alinhamento da aplicação do aspecto do consórcio. Então, desde a Lei nº 880 e nº 90, que isso é uma premissa na relação federativa, mesmo antes da lei que reglamentou a questão dos consórcios, foi muito depois. A Lei nº 8142 também traz esse aspecto fundamentalmente. e aí, do que é importante colocar, em 2005, a partir da 11.107, que foi a lei que regulamentou, fica claro que a união para participar desse processo teria que estar vinculada a atividades com estados e municípios, mas não diretamente só com municípios, e sim onde houvesse a perspectiva do acesso federativo, que eu acho que é acertado. Eu acho que é acertado. E eu digo isso porque a perspectiva da construção que a gente vem fazendo com o sistema de saúde, desde as normas operacionais básicas, passando pelas normas da assistência, pelo tacto pela saúde, que foi um processo de construção que iniciou-se em 2003, consolidou-se em 2006, e agora com o decreto 7508, ganhou a concretude de um decreto regulamentado na 8080, reforça ainda mais, não existe saída para um país dessa dimensão sem um acordo federativo e sem a articulação de estados, de municípios entre si, desses municípios com o Estado e a União. Não tem uma saída qualificada para esse processo se não houver essa questão. Até porque existe uma premissa que diz que a União tem muita força porque induz com dinheiro, mas a União também induz com prática. Se ela tem uma prática compartilhada, uma prática de cooperação, uma prática de incentivo ao desenvolvimento de determinadas coisas, essa indução também é uma indução forte. e todo o movimento que a União faz na construção de políticas, ela induz automaticamente para que os estados se movimentem da mesma maneira e que os municípios. Vou dar um exemplo bem atual, o programa Mais Médicos. Esse é um exemplo dos mais atuais. A União está provendo médicos para os municípios brasileiros, levando médicos a centenas e milhares de municípios onde há mais de 4, 5,5 milhões de médicos. Isso é um processo de indução muito forte, muito forte e que efetivamente já está causando e vai causar muito mais um movimento que vai impulsionar não só a questão do acesso à atenção básica, mas a questão da referência da segunda linha, da composição de recursos novos para vazios assistenciais, porque os médicos estão indo para onde não tinha profissional. A questão da infraestrutura, que vai ter que ter a unidade de saúde funcionando e uma série de outros elementos de uma rede de comunicação e logística. Então, isso é um trabalho de uma envergadura considerável. E olha que nós estamos trabalhando com uma dimensão de 13 mil metros, num país que precisa de 300 mil para completar um número adequado de metros por mil habitantes, que é o Brasil. Então, fazer isso num país que tem 5.570 municípios, onde 70% tem menos de 20 mil habitantes, onde 230 municípios no Brasil concentram 60% da população e, consequentemente, onde está essa concentração de habitantes e está a concentração de tecnologia, o que será dos outros se não tiver um mecanismo que a gente possa induzir uma qualificação e um aspecto de cooperação? Porém, para trabalhar com consórcios da forma que o Trevas colocou, na leitura que a gente faz pelo sistema de saúde, a gente tem que balizar ele pelas regras que o SUS traz e por alguns mecanismos que, efetivamente, trabalhamos com relação ao sistema único de saúde. Então, o consórcio tem uma possibilidade enorme e aí o tema de saúde é um dos temas mais explorados, eu acho, na linha de consórcios. Mas, efetivamente, a gente tem que trabalhar naquilo que, efetivamente, é passível de um trabalho com consórcios e daquilo que é de natureza específica do Estado, que não pode ser transferido ou tratado de uma maneira que não tenha presença firme da ação local, estadual ou federal. E do ponto de vista da relação entre os aspectos do que traz o sistema único de saúde e as especificidades jurídicas dos SUS e dos consórcios, a gente sempre lembra que tem alguns componentes que não podem ser deixados de lado. O primeiro deles é o princípio da direção única que o sistema único traz, que diz que a direção única, a vc do gestor consorciado, dirigente da saúde pela lei 880, o consórcio é um instrumento, ele é um instrumento que dá uma condição. O comando única, a direção única é do ente, município, na relação com o Estado e com a União. Então, o consórcio é esse instrumento que vem, no caso da relação com a saúde, garantir a construção ou um mecanismo de propiciar e facilitar o acesso a determinado serviço ou ação. O fundo de saúde, todo município brasileiro tem um fundo de saúde. Esse fundo de saúde é aquele que recebe os recursos oriundos da União e do Estado e é com esse dinheiro a partir de um processo de planejamento, e aí vem um outro instrumento importante que é o plano municipal de saúde, que é onde ele monta e ele desenha todo o seu processo de planejamento e para isso você tem que fazer uma análise de situação de saúde com a sua leitura individual do município e, se ele fizer parte do consórcio, a necessidade que neste plano conste essa relação dele no território e na sua vinculação do consórcio. Por quê? Porque o recurso que vem de um fundo municipal de saúde, ela se vincula a um plano, um plano tem que ter uma programação, uma programação tem que ter uma prestação de contas e tem que ter um outro instrumento chamado relatório de gestão que anualmente tem que ser prestado contas aos tribunais de contas e aos conselhos, que é outro componente que não pode ser deixado de vista, que é o controle social que tem na Lei nº 31, 42, a sua legalidade instituída e ele precisa acompanhar não só a ação municipal, mas a ação do município quando ele está em um consórcio. Então, esse aspecto é um dispositivo que não pode ser deixado de lado. Só lembrando que o consórcio também poderá prever a passação de representantes da sociedade civil e seus órgãos colegiados. Isso é um aspecto que a gente não pode deixar perder de vista. E a transferência de recursos, na verdade, que o consórcio pode receber, uma lei nova agora, a 141, ela estabeleceu dos seus artigos a possibilidade do uso do consórcio para transferência entre entes, que é uma coisa importante inclusive para dar sustentabilidade ao consórcio. As Comissões de Interjetores Regionais, o Trevas colocou bem o arranjo federativo brasileiro com relação ao SUS. Ele institui, ele estabelece e o Decreto 7508 trouxe isso, que foi um decreto assinado pela Presidenta aqui em 2011, ele trouxe a regulamentação da Lei 8080 em quatro aspectos importantes. Um deles, a conceituação e estabelecimento de regiões de saúde. Então, o Brasil hoje tem 437 regiões de saúde. São Paulo, se não me falha da memória, tem 67 regiões de saúde. Cada região de saúde dessa tem um colegiado, colegiado interfederativo regional. Cada estado tem um colegiado intergestor de partido. E a União, junto com a representação dos estados e municípios, tem uma tripartite. Então, toda política pública brasileira, na área da saúde, ela tem um debate, uma discussão a nível nacional com a tripartite. Isso é construído um diálogo estadual e isso se espraia até as 435 regiões. Esse também é um dispositivo que não pode se perder de vista, até porque ele tem uma vinculação muito forte com as decisões que os gestores tomam. E caso haja a construção de um consórcio, que é uma coisa que a gente vem sempre dialogando, e recentemente tivemos a possibilidade de conversar com o Trevas e com o pessoal do observatório, é que o melhor dos mundos para nós seria o território onde tivesse o consórcio vinculado a uma região de saúde. Porque aí você teria o desenho federativo completo, você teria o recorte territorial montado, a comissão entre os gestores e a relação ali do consórcio que facilitaria para nós a implementação e o uso de um instrumento que o decreto 7508 trouxe, que é o contrato organizativo de ação pública. que é um contrato criado pelo decreto 7508, que ele, para ser assinado, precisa ter a anuência de todos os secretários e prefeitos da região, o Estado e a União juntos. Então, esse contrato traz um conjunto de metas, indicadores, responsabilidades compartilhadas e definidas entre os entes, a repartição do recurso financeiro estabelecido em uma programação e ele pode ser assinado com um prazo de até quatro anos para que você vá acompanhando a execução de um conjunto de metas indicadores. Dois estados do Brasil já construíram esse contrato. Mato Grosso do Sul, que é o único estado do Brasil que tem as quatro regiões com contratos assinados, e o Ceará. E aí, vale fazer um recorte de por que esses estados foram os primeiros. Primeiro, porque tem uma trajetória histórica de organização regional importante, ou teve uma presença forte dos dois governos no debate com o governo federal, e eles transitaram das normas operacionais, passando pelo pacto, chegando até o contrato, conformando um debate regional importante. Então, são os dois primeiros estados, o Ceará com 20 das 22 regiões. O Ceará já tem uma experiência razoável com conformação de consórcios, e vem prosperando com relação a isso. O Mato Grosso do Sul, eu não sei se tem o mesmo processo de evolução com o Ceará, mas tem uma organização regional importante. Então, um instrumento que eles utilizam lá é um plano diretor de regionalização, não, é um plano diretor de regional, que é uma experiência interessante. Inclusive, no dia 10, agora de dezembro, estaremos lá no debate sobre uma avaliação do ano que passou. Então, na atualidade, a gente tem a perspectiva do contrato como instrumento federativo forte na qualificação desses processos de gestão e numa aposta importante de fortalecimento de dispositivos como a perspectiva que o consórcio traz. que, na verdade, em que pese ter um recorte para muitas coisas, inclusive no nosso artigo, a gente coloca alguns elementos aqui da perspectiva de como trabalhar com a utilização do consórcio, mas reforçando muito o que a gente colocou. O que a gente já colocou é a questão das regiões, o próprio contrato, o decreto traz coisas específicas mais claras que fortalecem a ideia do acesso, como, por exemplo, a instituição de regiões de redes de atenção, entendido como a possibilidade de você desenvolver um conjunto de ações que vão para além da relação de um território. Então, é aí onde a gente amplia a capacidade de diálogo entre territórios distintos de um mesmo estado e a melhoria e a garantia da atenção à saúde. A definição de portas de entrada, o que facilita muito a quem constitui consórcios, a definição desses níveis tecnológicos de acesso, para que você possa dar aporte ou garantir um conjunto de necessidades que a população coloca, principalmente na área de média e alta complexidade, que é onde se concentra a maior necessidade de um compartilhamento, porque a questão da atenção básica é a de individualidade dos municípios. Mas, quando você entra na questão da média e alta complexidade, a questão da urgência e emergência, a questão da compra de alguns insumos, como, por exemplo, medicamentos, que é o que surge muito, e vem surgindo também uma discussão com relação a toda a questão do transporte sanitário e logística, são elementos de fundamental importância. porém, para que tudo isso ganhe força, há necessidade de que se trabalhe fortemente, o Trevas reforçou muito bem isso, a questão de um amplo processo de cooperação, mas de uma forte base de planejamento, que eu acho que é esse elemento que a gente não pode perder de vista. Se não soubermos para onde queremos ir, não existe consórcio que funcione, aliás, não tem nada no mundo, nem projeto nenhum que funcione. Então, a gente vem sentindo ao longo dos anos em que, se a gente vem fortalecendo e vem qualificando a nossa capacidade normativa, a gente vem perdendo um pouco a capacidade de organizar melhor e de planejar esse processo. Então, é importante que se constitua um processo de planejamento, e o processo do Decreto 750 trouxe à tona um debate que a gente está construindo com os estados e municípios. É o planejamento regional integrado, é você saber planejar o seu, na sua individualidade, mas você não achar que você é só e único, você precisa do outro, e como você precisa do outro, você tem que criar canais de comunicação regionalmente colocados, territorialmente definidos, para você construir mecanismos de aporte tecnológico, porque não é só a transferência do dinheiro, é o compartilhamento do conhecimento, da experiência, daquilo que deu certo, da possibilidade de construir junto. Esse é um mecanismo que a gente precisa fortemente trabalhar e investir com relação à construção desses elementos. E no campo da saúde, o que acho que dá muita força, pelo menos a essa capacidade de diálogo, é o investimento na construção desses processos de caráter regional, que aí eu reforço mais uma vez, que a aposta nossa para esse ciclo novo da gestão do SUS, com o Decreto 7508, está na ideia de você ir construindo o diálogo intergestores, e de você ampliando a sua capacidade de gestão e construindo mecanismos para que a questão do acesso, da definição, da necessidade de saúde, de uma discussão forte sobre o critério de repartição de recursos, porque a Lei 141 traz um aspecto importante. A partir da Lei 141, nós temos que pensar uma nova forma de dividir o recurso do sistema público de saúde. A lei mesmo coloca a necessidade da criação e de disposição de critérios de rateio para a perspectiva de se fortalecer, não só a transferência dos recursos, mas que eles sejam alocados de forma mais equitativa. no Brasil, né? Temos um país muito grande e, efetivamente, não podemos dizer que todos recebem de acordo com suas necessidades. A gente tem diferenças razoáveis que precisam ainda ser ajustadas. O texto, já finalizando, ele traz algumas informações sobre o desenho desses consórcios do Brasil. Nós estamos construindo um projeto de atualização. Na conversa que tive hoje pela manhã com o Trevas, nós estamos alinhando aí uma discussão com o próprio Observatório, no sentido de a gente ampliar o diálogo com o Observatório e a Frente Nacional dos Prefeitos, para a gente chegar um pouco mais junto ao tomador de decisão. E aí o decreto trouxe uma coisa importante. Dialogar entre secretários municipais, com secretários municipais, não é uma tarefa mais difícil. E o mais difícil é fazer com que o tomador de decisão, prefeito e governador, assuma essa agenda federativa como uma agenda importante. Então, se esse ator não tiver sensibilizado e politicamente envolvido, no caso da saúde, não é só o secretário municipal que dá conta dessas coisas. O gestor maior, quer dizer, o secretário, o prefeito, o governador, eles precisam estar juntos. E aí a ideia do contrato, trazendo essas figuras, não só para assinar, mas para incluir em sua agenda federativa uma proposta dessa, é um desafio. Fizemos agora, essa semana agora, um grande evento no Rio Grande do Norte. Reunimos quase todos os prefeitos e a governadora debatendo a questão da regionalização. Fizemos em Tocantins há 15 dias atrás, fizemos em Roraima, dentro do Palácio do Governo, com os prefeitos e o governador debatendo essa temática aqui, que é uma temática de peso. Então, a nossa intenção, na verdade, até por conta da capacidade que tem o dispositivo organizativo que o consórcio traz, é criar um processo de interligação entre a perspectiva do arranjo que o consórcio traz na lógica da saúde. O que, para nós, é fundamental, infelizmente, não tem como ser diferente. O melhor dos mundos que eu coloquei, que é essa conformação da região com o consórcio, para nós, é uma coisa fundamental. Porque se o consórcio, como dispositivo aqui colocado, que na verdade não é um ente, porque a região não é ente, consórcio não é ente. Ente é União, Estado e Município. Mas, como um dispositivo estratégico, ele dá a condição de você fazer amarras jurídicas e o fortalecimento da relação entre os gestores do município, somado com a ideia da entrada do Estado da União, a entrada do dispositivo novo do Decreto 7508 com o contrato, ele casaria fortemente na perspectiva de você fortalecer, não só a relação entre os entes, mas você dar vazão a um conjunto de processos que daria uma condição de a gente estar acompanhando, monitorando, ter metas claras, responsabilidades, e a visualização clara do volume de recursos e investimentos a serem colocados numa determinada região. Bem, de maneira geral, o que eu queria colocar, dos aspectos não só do ensaio aqui, do texto que nós fizemos, mas um pouco daquilo que a gente vem vivenciando na relação com os estados e municípios, é um pouco disso e acho que convido todos a fazerem uma leitura aí do material, não só desse, mas de todo o livro e nos provocar no sentido de outros diálogos e de outros espaços para que a gente possa estar aprimorando aquilo que a gente escreveu. Mas passo aqui por Sandro para ele fazer as suas colocações. Já falou tudo, já completou tudo. Então, a única coisa que eu poderia completar em relação aos consórcios para a saúde, o último levantamento que a gente tem, são cerca de 65, já estão adequados à lei, a 117 e ainda a gente tem 35% desses consórcios ainda é o administrativo, não está adequado. E a diferença básica disso é que a lei obriga os consórcios da saúde a seguir os princípios do SUS. Então, ele tem que entrar toda nessa discussão da regionalização, do comando único e tudo que a nossa lei coloca. E a grande maioria desses consórcios estão na região sudeste e sul. Mais de 80%, quase 80% dos consórcios que estão adequados estão na região sudeste e sul. E, sim, estou reforçando essa questão, porque quando a gente entra nessa discussão com o Decreto 758, o que vem muito à tona é a comparação do contrato organizativo com o consórcio. Se é a mesma coisa... Porque são dois instrumentos que fortalecem a discussão, o pacto federativo. E o que a gente está colocando que não, que, na verdade, o COAP é um instrumento de organização do sistema. E o consórcio é mais no sentido de operacionalizar aquilo que contrata dentro da proposta do mapeamento, da identificação dos vazios. O consórcio tem a potência de otimizar esse tipo de ação. Mas eles são independentes. E que, historicamente, dentro do SUS, a formação de consórcio foi muito mais de iniciativa do município, que ele identifica um vazio assistencial na sua região e negocia com os municípios do lado para tentar suprir aquela necessidade. E isso, quando veio o decreto com o contrato, que prega a discussão do planejamento regional, é importante porque, no planejamento regional, você já identifica aquele vazio e faz uma discussão agora de forma tripartítica, o município, o Estado e a União. E não só do ponto de vista dos municípios. Então, ele aumenta o escopo dessa discussão do ponto de vista federativo. Eu acho que é isso. A gente abre e fica aguardando o debate. Pessoal, então, a Rita, que é a nossa companheira, vai falar sobre a questão do livro. O que você quer que eu diga sobre o livro? Porque a gente está falando do livro. Vamos ver se eu vou apanhar muito. Não, não. Pode falar o que é verdade. Pode falar o que é verdade? É verdade. A verdade é a seguinte, é que nós esperávamos que a gráfica tivesse entregue hoje, aqui, o Consórcios e o Dari, e o Jonas Valente. Infelizmente, não entregaram, tá? Mas, Consórcios é um dos livros que está pronto. Pode olhar assim com esse jeitinho para mim, tá? Que é verdade, tá? Ela está com aquela carinha assim. Não, mas é verdade. Nós fizemos um esforço sobre-humano para que a maior parte dos livros estivesse aqui no fórum, mas, infelizmente, não foi possível, em parte por culpa dos organizadores. Não desses dois aqui, mas do conjunto, tá? Entregaram muito, com o prazo muito estourado, e uma série de gráficos, tabelas, e uma multidão de, muitos livros de economistas. Então, vocês imaginam quantas tabelas, quantos gráficos, quantos mapas tinham nos livros, né? Bom, enfim, o livro, infelizmente, não chegou. Mas, talvez, na semana que vem, nós tenhamos a possibilidade de colocá-lo em PDF no portal da Fundação Percel Abramo. E teremos também a versão impressa, né? Então, quem estiver muito, muito interessado, pode deixar o nome e o endereço completo que nós tentaremos enviar por correio. Faremos um esforço para enviar por correio, tá? Infelizmente, não deu para trazer o livro. E um outro recado é o seguinte. A nossa sessão de encerramento, amanhã, estava prevista para 14 horas, né? Teria um intervalo aí entre uma hora e meia, ou uma hora, entre o final do debate sobre os estados e o início do encerramento, que vai ser com o Marco Aurélio Garcia. Nós conseguimos antecipar essa mesa. Então, ela não tem mais esse intervalo. Então, acabando o debate sobre estados, já começa a sessão de encerramento, tá? Infelizmente, os alunos da POS não vão... Quer dizer, inicialmente, já estava previsto que talvez vocês não conseguiriam voltar para cá. Então, realmente, não vai dar conta de estar lá na sociologia política e aqui ao mesmo tempo, né? Infelizmente. Então, amanhã, logo após o debate dos estados, já começa a sessão de encerramento no auditório maior lá em cima. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Reca. Bom, vamos tomar... Vou falar um pouco sobre a abordagem que nós fizemos no livro e eu organizei minha fala aqui em três pontos, mas queria começar abordando o aspecto que se relaciona à minha formação. Eu sou advogada e a gente, como técnico, sabe que a apropriação do que está posto na legislação, ela pode se dar de uma forma simplificada ou na sua amplitude, naquilo que desejou o legislador que se projetou. A gente sabe que tem formas de constituir consórcios, assim, de maneira simplificada. A pessoa vai lá, abaixa o PDF do estatuto do consórcio do ABC, do protocolo de intenções do consórcio Circuito das Águas, pega o regimento interno do consórcio de saúde de Minas e faz um arranjo e monta o consórcio. Só que as coisas não são dessa simplicidade. Elas são muito além disso. E aqui, então, entro na divisão que eu pensei para essa fala que eu vou fazer sobre o nosso tema aqui e sobre o artigo que eu escrevi. O Vicente mencionou a questão da nova política. Então, eu elejo como o primeiro tema da minha abordagem. É crucial a gente pensar que é necessário uma nova forma de agir como gestor público. E como membros de um partido político articulado, que tem essa fundação conjante, que é a Perseu Abramo, que faz uma eleição interna, como foi feito agora. Então, a nossa responsabilidade dobra, porque nós temos que encarar o desafio de construir novos dirigentes públicos com a capacidade de uma nova leitura do Brasil. E a nova leitura não pode ser voluntariosa. Ela se dá com base em dados reais. Ela se dá pela constatação de que a velha forma de agir não é suficiente para atender as demandas. O prefeito que possa pensar hoje que no município dele, dessa forma autárquica que o Vicente mencionou, ele vai resolver todos os problemas, basta ter mais recursos, está desconectado do fato de que não há mais uma ação isolada. É preciso a cooperação e a formação de uma rede com os municípios do entorno, por melhor que seja o município e por maior que seja o município. A cooperação, nesse sentido, ela se dá pela necessidade e não pelo desejo. Pela constatação de que é impossível um município hoje suprir todas as demandas que o ordenamento impõe como obrigação dele de prestar serviços e de oferecer condições para lidar em coletividade. Então, essa questão da nova política a partir da necessidade de responder as demandas, acho que é uma coisa que a gente tem que atender. Não só pelas incapacidades, mas também porque a gente tem que atender a população, tem que atender melhor o cidadão. E esses movimentos todos que nós tivemos no Brasil mostraram que tem uma demanda pela nova política. Isso se percebeu nas ruas e a gente vê que o ordenamento também, que o Congresso Nacional está respondendo a maneira dele. E isso pode trazer para aqueles que são executivos até novos constrangimentos. Porque a gente sabe que, numa campanha eleitoral, a perspectiva do candidato, aquele desejo de atender, se traduz em promessas de melhorias. Na hora que se assume um governo municipal, se percebe que não se tem toda aquela capacidade. Essa incapacidade que é experimentada, ela é sentida pela população que reage pressionando quem? Pressionando aqueles que fazem as leis. E hoje o Congresso Nacional, por exemplo, está lá legislando questões que podem tornar inviável a vida política dos municípios nos estados, na União, porque impõe obrigações impossíveis de serem cumpridas. Então, a gente tem que considerar que a nova política tem que ser pensada, tem que ser gestada por necessidade e para atender as finalidades postas. E a cooperação é o caminho que se apresenta. Se apresenta porque ela propicia acabar com as competições, os contenciosos federativos que nós temos, tanto judicializados as disputas postas no Supremo, por exemplo, de competências de quem deve, por exemplo, o seu gestor de saneamento em áreas de região metropolitana, como aquelas judicializadas dentro dos próprios municípios, que são os questionamentos sobre quem é o responsável pelos atendimentos de saúde, se é o estado, se é o município que tem que dar o medicamento de alta complexidade, de alto custo. Então, a cooperação para acabar com os contenciosos, a cooperação para possibilitar o melhor despêndio de recursos, para que a gente potencialize o gasto de recursos públicos. Quantos exemplos a gente tem e conhece de gastos repetidos, de programas que se sobrepõem e que isso poderia ser equacionado com maior diálogo entre as instâncias propiciado por uma representação regional. Essa questão do gasto do recurso público vai se refletir em uma melhor gestão do território. E o consórcio novamente se mostra como ente que possibilita uma melhor gestão do território por reunir aqueles que dirigem os territórios dos prefeitos, por possibilitar o estabelecimento de políticas além dos municípios. E por possibilitar também a questão do planejamento. Foi mencionado aqui pelo André como é crucial o planejamento. Hoje nós temos essa questão do planejamento absorvida de forma diferente nos municípios brasileiros. Tem municípios que não fazem planejamento, por incrível que pareça. fazem um PPA, que é uma ficção, fazem uma lei de diretrizes orçamentárias também real. E o orçamento anual, que é aquele gasto do varejo, é o que tem mais aproximação com o que pode ser realizado. Nós temos que fazer um avanço significativo nessa questão do planejamento, pois ele vai orientar a execução, ele vai traduzir os compromissos assumidos com a população. O ministério do planejamento, o orçamento e gestão, está promovendo o PPA regional. O PPA regional tem que ter uma instância que promova a discussão. Foi desenvolvido uma ferramenta pela Exaf, temos já uma experiência exitosa no ABC. Outras estão surgindo na Bahia, agora no consórcio do portal da Chapada. Eu conheço mais de perto do consórcio do ABC, que fez um PPA regional visando evitar que os recursos federais venham atender um município em detrimento da demanda que esse investimento vai gerar na região toda e que vai sobrecarregar e esgotar aquilo que foi posto só para um. Para possibilitar que o investimento seja realmente regional. Eu acho que essa questão do PPA regional merece uma investigação por parte de cada um que pretende trabalhar com gestão pública, pensando numa nova forma de atuar politicamente. Porque nós temos que avançar para que o Brasil possa ter refletido no plano da União aquilo que a região pensou, que o município pensou para a região, que se reflita no planejamento do Estado, que se reflita no planejamento da União, no PPA da União. O segundo ponto que eu acho que é importante mencionar aqui, e daí já entrando no que nós colocamos no texto, eu e o Eduardo, o Eduardo não pôde vir, pôde justificar a gente, inclusive, é que os consórcios públicos, para que eles tenham uma existência exitosa, é preciso que algumas condições sejam postas. O Vicente mencionou aí o fato de que há uma tentativa, muitas vezes, de desvirtuar a novidade, a inovação. Seja pelos órgãos de controle que envelhecem as inovações, impondo exigências que não cabem a elas, cabem a outras situações. A Eole chegou, queria dar um informe aqui, a Eole é a diretora-geral da Fundação Perseu Abramo, e, então, ela pediu para, quando ela chegasse, passar a palavra. Então, eu interrompo aqui e passo para você. Oi, gente, boa tarde àquelas e àqueles que, porventura, ainda não tenha cumprimentado. Diretora-geral é um cargo que a Marcela acabou de criar, na verdade, eu sou só vice-presidenta da Fundação, mas a gente vai propor que seja criado o cargo do diretor-geral. Eu estive nessa sala há momentos atrás e vocês devem ter visto um pouco a minha agonia, saí, voltei, saí, voltei, é porque eu tinha recebido a notícia de que o livro, brilhantemente coordenado pelo Trevas e pela Marcela, com o auxílio luxuoso de eminentes colaboradores, estaria pronto e chegaria da gráfica hoje. E, por alguma razão que nós ainda não conseguimos apurar, ele não chegou. Então, essa é uma notícia, porque, na verdade, este livro estaria entre aqueles que, materialmente, já seriam entregues para vocês. A boa notícia, evidentemente, é que isso é uma questão de prazo, ou seja, se não chegou hoje, vai chegar amanhã ou na semana que vem, e nós vamos conversar em uma diretoria como fazer para que ele chegue fisicamente a cada um de vocês que participou desse debate. A ideia do livro, como já foi dito aqui, ele faz parte de uma coleção mais ampla, ao todo são 19 livros sobre diversos temas que se conversam na tentativa de construir um diagnóstico geral sobre os problemas estruturais do Brasil e também debater na sociedade as visões distintas que existem sobre como superar esse problema. e, evidentemente, nosso objetivo aqui não é realizar um exercício meramente acadêmico. Nosso objetivo é pensar de que maneira essas ideias para o Brasil, contidas nesses livros, podem ser disputadas na sociedade, no partido, inclusive no governo, sobretudo considerando que teremos eleições no próximo ano. Então, na verdade, eu queria agradecer imensamente, primeiro, aos que construíram o livro, foi um trabalho feito, um trabalho voluntário, um trabalho feito com, nós sabemos que são todas pessoas muito ocupadas, mas se dedicaram a isso. Então, quero primeiro agradecer àqueles que escreveram o livro, mas também aos que estão aqui participando deste fórum e deste debate e dizer que este fórum é o momento deste processo que fiz referência. Em um livro, a partir de agora, esse é só o lançamento, mas o livro a partir de agora, a ideia é que ele possa ser trabalhado de várias formas. Então, nós vamos reproduzir esse debate em muitos lugares, nacionalmente, regionalmente, tematicamente, para que ele possa ter uma incidência real neste processo a que me referi. Então, na verdade, é este informe, que infelizmente o livro não chegou, pode ser até que chegue a qualquer momento, pode ser que chegue amanhã, mas, de qualquer forma, ele chegará mais tardar na semana que vem, faremos com que ele seja enviado para todos que participaram, mas, mais que isso, queremos que ele seja divulgado, disseminado ampla e qualificadamente, para que ele atinja o seu objetivo, que, como eu já disse, é incidir sobre o importante debate de superação dos problemas estruturais brasileiros e dos caminhos políticos para fazer. Então, muito obrigada. Obrigada. Bom, então, eu estava falando aqui de que a criação do consórcio ela se dá sobre algumas condições, né? E ela não pode se dar sobre essa premência de arrumar um dinheirinho, olha, vamos fazer um consórcio aqui para adquirir um dinheirinho ali, o governo do estado está com um programa para fazer recapeamento, vamos nos unir e, depois, isso vira até um problema para o próprio gestor. A condição de criação, muitas vezes, ela se dá, de fato, a partir de um estímulo externo. Aqui, o Ministério da Saúde, a abordagem que o André, o Sandro, os companheiros fizeram, mostra que tem uma indução do governo federal, não só na saúde, na área de resíduos sólidos, na área de saneamento, na área de mobilidade. O Ministério da Educação está discutindo o Sistema Nacional de Educação e discutindo também que os arranjos regionais de educação se dêem através de consórcios. Então, há um estímulo do governo federal para que o consorciamento aconteça. A partir dessas constatações que eu mencionei, das insuficiências, das necessidades, se promoveu o melhor atendimento das demandas públicas. É preciso para que o consórcio se constitua, além desse estímulo, que pode vir não só externo como interno da constatação das limitações, uma consciência, ainda que mínima, uma consciência de que o município isoladamente não vai cumprir todas as suas obrigações, não vai ser suficiente para atender todas as demandas. E isso se dá muitas vezes através da percepção de um líder do território, de vários líderes do território que estejam posicionados e dispostos a isso. E também a partir da constatação de que há ali um capital social a partir daquele território. Então, seria ideal se a gente tivesse a divisão do país numa única estratégia de identificação de território. Mas não acontece isso. Os territórios são diversos. Então, se constituem por causa de uma bacia hidrográfica, por causa de uma tradição, por causa de um acidente, por causa de uma questão cultural. São vários os motivos que levam à identificação daquele território como uma unidade regional. E isso é importante para fortalecer um consórcio. Agora, o consórcio criado a partir dessas condições existentes, também não se garante como um projeto exitoso. Para ser um projeto exitoso, a gente identifica, a partir da observação dos consórcios, que é preciso a ocorrência de pelo menos três condições. A questão do pacto político mencionado pelo Vicente. É preciso que os gestores, que aqueles que representam os entes consorciados, tenham a firme conflicção de que o consorciamento é o caminho. É preciso que eles partam sempre da visão regional na busca de recursos, para potencializar a ação regional. Então, é preciso a construção de um olhar regional por parte desses gestores públicos municipais, por exemplo. É preciso que o pacto político se dê através de uma militância, de uma observância permanente de que não se trata de um município isoladamente, que está ali buscando uma solução. De que a solução tem que vir para uma região. E que esse pacto político se traduza em um compromisso permanente com o ente criado, com o consórcio criado. Não só essa presença nas reuniões, que isso está posto nos regimentos internos. É a busca de soluções regionais junto aos programas federais, junto aos programas estaduais. A segunda condição que a gente constata que é importante, dentro ainda da questão do pacto político, é a necessidade da absorção pela sociedade, a sociedade regional, de que há um novo ente, que esse ente se propõe e tem toda a condição de trazer uma nova realidade para a região. Então, é preciso uma radicalização da democracia na participação dessa discussão regional. Como se dá, não tem uma fórmula posta. Na lei dos consórcios, no decreto, está prevista a participação popular. A gente constata, na realidade, vários exemplos. É um fórum consultivo, é um conselho de participação, é uma delegação que se dá para participação em instâncias. Isso é crucial que seja feito para que não seja descolado da realidade da sociedade essa solução que se dê. Para que ela não seja vista como mais um ente governamental, mais uma solução que se esgota em si mesa, mais talvez um cabide de emprego, um escape da lei de responsabilidade fiscal, o que não é de forma alguma. Enfim, que não seja visto o novo ente regional como uma saída, um escapismo para as responsabilidades que os municípios têm. Então, só através da participação da sociedade, através de instâncias regionais de participação, é que a gente alcança isso. O segundo item que é importante, que nós verificamos para um consórcio exitoso, é o desenvolvimento das capacidades. Daqui, a gente vê que a capacidade de planejamento, sem dúvida, é das primeiras que têm que ser desenvolvidas. Para que se saiba, a partir de dados regionais, qual é o perfil da região e, dentro da região, qual é o perfil de cada município. Nós não temos pobreza de dados no Brasil. Nós temos ótimas instituições que promovem o levantamento de dados. É claro, existem algumas distorções, alguma coisa ainda a reparar, mas o IBGE é uma fonte fidedigna. Os ministérios promovem levantamentos de dados. Ou a própria Frente Nacional de Prefeitos tem um site, chama Compara Brasil, que fala de todas as receitas e exercícios de competências tributárias, e recursos e dispensas, faças populacionais, traz dados riquíssimos para o planejamento. Então, o que nós temos é que incutir nos gestores públicos e nós, como gestores, a necessidade de, a partir de dados que estejam postos, que muitas vezes não demandam um grande dispenso de recursos, nós nos apropriarmos disso para fazer o planejamento. E o planejamento com esse olhar diferenciado, com um olhar considerando a região, suas vocações, através da absorção das expectativas, dos desejos daquela comunidade regional. Também a capacitação se refere à questão dos recursos humanos. Muitas vezes, nos municípios, há uma apropriação da coisa pública pelos servidores e técnicos municipais. Esse conhecimento é meu, eu vou carregá-lo como o meu portfólio. Nós temos que superar isso, nós temos que criar nos servidores ou buscar criar a necessidade do compartilhamento com os técnicos do outro município para que se forja essa visão regional. Não pode ser só o consórcio pensando regionalmente. Os municípios consorciados também têm que ter dentro das suas organizações servidores que possam fazer a leitura regional. É um desafio, é um dever ser, que a gente pensa como deveria ser. Mas se a gente não pensar para frente, se a gente ficar atrelado às impossibilidades e amarras do presente, não há avanço. E outro ponto ligado à capacidade, que é importante, é a questão de sistemas. A tomada de decisão hoje, ela se dá a partir de informações complexas. Então, é importante ter uma sistematização de dados, de informações para o planejamento e para a tomada de decisões. Esses são os três pilares aí de uma gestão que se pretende suficiente para atender um consórcio, uma abordagem regional de um território. E, finalmente, como terceiro item dessas condições para um consórcio avançar, como eu disse, a partir da experiência que nós temos aí acompanhado, das experiências, é a questão dos recursos financeiros. Então, é preciso que o consórcio tenha um fluxo de recursos permanente e suficiente para aquele planejamento posto. Então, nós podemos pensar que, no consórcio de 14 municípios, a combinação seja que cada município dê dois salários mínimos ou uma renda proporcional ao FPM, um valor por habitante. O importante não é que se tenha um valor significativo. O importante é que esse valor atenda ao planejamento e projete para o futuro a sustentabilidade do consórcio. Porque mesmo os consórcios que comecem pequenos, ainda pensando só na articulação dos interesses, sem prestar serviços públicos diretamente, eles precisam de uma condição mínima de trabalho. Então, é importante que tenha recursos financeiros para isso. Porque o amanhã pode ser gigantesco. A experiência do Brasil mostra que o consorciamento na área da saúde é o que desponta. Por uma questão histórica do movimento da saúde, que precede até a articulação, que levou à criação na Constituição do SUS, e que vem de muito tempo com robustez, com força. Então, sintomaticamente, os consórcios intermunicipais de saúde são aqueles que têm maior volume no Brasil. Nós temos aí várias questões que explicam isso, né? Mas essa junção nos serviços de saúde começam também, muitas vezes, pela compra de medicamentos, agora avançando com o apoio do governo federal. Mas os demais consórcios, eles não começam, muitas vezes, com força e condição de executar serviços públicos. Então, eles começam como arranjos para buscar soluções regionais, para induzir políticas públicas regionais. Mesmo nesse primeiro passo, é preciso recursos para que tenham técnicos, para que se tenha planejamento, para que se tenha condições de tomada de decisão. O segundo passo é naturalmente assumir a gestão de serviços. Então, foi mencionado aqui alguma coisa de casa de apoio a mulheres vítimas de violência. Acho que foi uma companheira aqui, alguém mencionou, né? Então, o consórcio do ABC é uma história muito ilustrativa. Ele é considerado um dos paradigmas do consorciamento do Brasil. Ele é, basicamente, hoje, indutor de políticas públicas, com uma força reconhecida no Brasil todo. Mas ele tem uma prestação de serviço, que são as casas-abrigos para mulheres vítimas de violência. Agora, eles estão fazendo uma remodelação do orçamento, passando de 5 para 19 milhões, para começar a prestar serviços diretamente para a população na área de mobilidade. Então, isso mostra que tem um caminho, que os consórcios, eles não nascem prontos, como nada nasce pronto. Que, na história do Brasil, nós vivemos altos e baixos na cooperação e que hoje nós temos um instrumento que possibilita uma estabilidade na cooperação, que é a lei dos consórcios públicos e que tem que ser aliada a esse passo acerdado de um gestor público que aplique essa legislação da forma como o brasileiro merece, como o Estado brasileiro está pedindo. Seriam essas as minhas considerações, então, vamos aqui avançar nos trabalhos, né? E a nossa proposta seria a seguinte, a gente fazer uma rodada de 5 colocações, comentários, esclarecimentos, da natureza que for a intervenção e depois a gente volta para a mesa. Então, começaríamos aí com os 5 primeiros que queiram se manifestar e voltaríamos para a mesa e depois seguiríamos assim nas próximas rodadas. Então, começar aqui pela Dorinha, os companheiros, os companheiros. Eu vou fazer as instruções, então, esses 4 aqui e a gente passa depois para a próxima rodada. Pessoal, nós estamos gravando, a gravação está sendo feita ali, está sendo transmitida. Então, o pessoal pediu que quem for fazer pergunta, se puder vir aqui onde eu estou, falar o nome e de onde veio, será melhor. Doraola, da Bahia. Eu vou apenas, de forma bem objetiva, fazer algumas considerações ou algumas observações que eu fiz, inclusive, para ver se vocês ratificam o meu entendimento sobre esses aspectos, essas nuances do consórcio. Eu tenho que dizer e entender o consórcio como um meio e não como um fim. Outra coisa, essa questão que a gente também está trabalhando no curso, do estado herdado e do estado necessário. Quando a gente vê essas ferramentas ou essas tecnologias novas chegando e que encontram essa dificuldade ou esse envelhecimento precoce justamente por conta da natureza do estado herdado que a gente tem. Um estado autoritário, um estado burocrático, um estado rígido e para responder as necessidades da população, você entra num drama ou entra num dilema danado. Você quer fazer, mas o estado e as regras que regem esse estado te impõem, ou te freiam, ou te podam. E impedem que a gente faça as coisas, tipo a legislação, que a gente sabe que tem o lado bom da legislação, mas tem o lado que atrapalha, que impera, que atrapalha e que impede de fazer. Eu acho que nesse bilânio é o estado herdado, o estado necessário, a gente vê também, fazendo um parâmetro aí com os consórcios, a gente vê também a questão do território físico, que é muito simples você pegar um giz e delinear no mapa, quais são os municípios que a gente, que vão entrar naquele arranjo, né? Isso é super simples. Agora, fazer o território político que pressupõe essa questão do pacto, do vínculo, do... Do pacto mesmo, do pacto político, da pactuação política, eu acho que ainda está por conta do individualismo histórico e cultural que nós estamos, a que nós estamos acostumados, e que os prefeitos e os gestores também estão. Outra coisa, eu acho que o consórcio em si, ele não modifica, não reforma o estado brasileiro para esse estado necessário que nós queremos, mas eu acho que essa estratégia, ou essa prática, ele pode contribuir e mexer com essa embriagem enterrada que tem. Tem algumas coisas que eu tinha observado, mas que a Marcela já respondeu. Por exemplo, se na legislação dos consórcios públicos teve a participação popular, ela me respondeu, já disse antecipadamente que sim. Porque os que a gente vê, essa participação popular, ela não é talvez tão intensa, sabe? A cadena é tão ampla como a gente pensa, por exemplo, para o planejamento, para o PPA, ou para o orçamento participativo. Pelos exemplos que eu vi dos consórcios aí já existentes, e parece que aparece assim, muito, algumas lideranças, tipo 5, 6, 7, entendeu? E representando um contingente de população na área muito grande. Só para encerrar, essa coisa do mais médico que foi colocada aqui, viu? Eu acho que isso vai dar um caldo extremamente positivo para a gente em 2014. Foi, para mim, uma jogada, sabe, de mestra que o governo federal teve em fazer esse programa, em implementar esse programa. Só para vocês, vocês devem ter visto, até porque eu acho que não chegou, nem sei se chegou a nível nacional, mas a semana, aos 15 dias atrás, ou uma semana atrás, em Feira de Santana, que é a segunda cidade maior do estado da Bahia, um médico, tinha um médico cubano, né, que recebeu, ele estava fazendo atendimento, e veio uma mãe, uma moça jovem, com um filho de um ano, alguma coisa, alguma coisa assim. E o menino estava com febre, e ele teve que receitar a dipirona, né? E ele, no hábito dele, na cultura deles lá, então, ela colocava 40 gotas de dipirona. Só que ele explicou à mãe que essas 40 gotas eram divididas em 5 momentos, né? Então, ficariam 8 gotas, uma coisa mais ou menos assim, em cada dosagem. 10 gotas, 10 gotas e 4 doses. Mais ou menos isso. Aí, resultado, uma médica viu essa receita, uma médica brasileira viu essa receita, pegou o nome da mãe, fotografou imediatamente no celular, e postou em rede social, dizendo qual era o tipo de médico que o governo federal estava trazendo. Então, o médico foi afastado naquele momento, né? Mas ele voltou, imediatamente, dois ou três dias depois, entendeu? Com uma verdadeira ovação da população. Voltou porque a mãe foi para lá e disse que aquilo era má fé, que ela tinha sido vítima, entendeu? Daquela médica inescrupulosa. Porque ele explicou para ela direitinho como era que tinha que fazer, e que eles não podiam abrir mão daquele profissional. A população ameaçou, entendeu? E o cara voltou com todo o gás. Ou seja, eu acho que isso aí é um indicador de que esse negócio vai dar bom resultado para o povo brasileiro, e óbvio, para nós também, que nós não somos bichos. Vamos ver aqui, então, agora o Luiz Fernando, de Jardim Álvaro, de São Paulo. Foi tratado aqui, em relação dos consórcios públicos, a relação dos entes federados, na União, nos estados e municípios, e também da participação em todo o lado. Eu gostaria de saber do trato aí com as outras entidades, as OSCIPs. E isso, por exemplo, quando foi reglamentado, implantado, o Programa da Saúde da Família, ficou, assim, uma coisa perdida. Se faria concursos, se poderia contratar OSCIPs. Então, aí, uma vez eu perguntei para uma autoridade, como eu sou uma secretária da Saúde, eu vou, vai depender do Ministério Público da sua cidade e da relação da OSCIP. Então, qual que é esse relacionamento de contratação de iniciativa privada, de OSCIPs, pelos consórcios públicos? O próximo inscrito é o professor Carlos Brandão. O professor Carlos, ele também coordena um dos livros sobre desenvolvimento regional, participou aqui das mesas de manhã. Está nos prestigiando. É, na verdade, eu queria ser, vou ser breve, mas por falar na mesa de amanhã e convidar quem não estava aqui na quinta-feira, dia 5, no Centro Celso Furtado, vai ser transmitido ou estará lá um debate que nós vamos fazer o dia todo no Rio de Janeiro. E, para mim, um dos pontos, eu não sou especialista em consórcios, mas, para mim, pelo menos na minha visão, a grande questão é como juntar consórcios, o regional e o planejamento, como foi falado aqui. São quase três mundos diferentes que precisam se juntar. E eu falei pela manhã, e é o que eu faço mais ou menos, uma certa militância para que o país avance em políticas territoriais, regionais, nós temos uma dificuldade enorme de construir o supralocal, e isso é óbvio, a capacidade do consórcio teria para fazer isso. Se o consórcio avança, ele poderia, outra tarefa escalar, vamos dizer assim, é ir para a escala também micro-regional e até, quem sabe, uma utopia na meso-regional. E eu gosto sempre de falar, o Brasil não tem essas escalas, então, a política pública mesmo, boa, não desce bem e nem a bola de baixo sobe bem se você não tem as várias escalas. que é mais ou menos o que a... Eu sou professor, né, então, da academia, então, falando aqui coisas teóricas também, uma delas é o que a gente chama de reescalonamento do Estado. Como que o Estado desce e sobe? Acho que esse é um tema político importante brasileiro. Mas eu queria, na verdade, se vocês puderem comentar algo nesse sentido, e me interessa muito na questão das escalas e, na verdade, nível de governo, o papel do Estado, do nível estadual. Vocês tocaram aqui várias vezes. Mas eu queria fazer uma pergunta mesmo, uma curiosidade que eu tenho, quanto mais o Observatório dos Consórcios avançar naquele mapeamento que está fazendo, de experiências e tudo mais, eu queria ver qual a percepção que vocês têm na prática, ou se lá daria para pesquisar isso, é uma coisa bem de leigo, assim. Se o consórcio que é setorial, ele tende a... ele tende a dar mais certo do que o consórcio que é multissetorial, é geral, é do desenvolvimento regional. Eu tenho essa grande curiosidade de aluno, vamos dizer assim, da temática. Agora, a Marielena Messias. Eu sou a Marielena, assistente social, trabalho no consórcio intermunicipal de saúde. Então, uma das questões que a Marcela estava falando é a respeito dos recursos, né? A busca de recursos dentro das reuniões, né? Das articulações feitas dentro, entre Estados, entre os entes federados, que é o Estado, os municípios e a União. Então, assim, a nossa dificuldade, a gente pensa assim, como que poderia estar o Ministério da Saúde, os órgãos, né? O Estado, no caso, a Campinas, é oposição ao PT. Então, como que se dá essa articulação? Pode melhorar para... estar viabilizando mais os recursos para... que no caso do consórcio lá onde eu trabalho, é um consórcio intermunicipal de saúde e trabalha... são cinco cidades que trabalham dentro de um... é um hospital sediado num território, né? Dentro de um território. E outra coisa que também me dá bastante curiosidade, eu acho que pode melhorar bastante, como que a gente faz essa questão da cultura, que o Vicente falou, dos territórios? Como que a gente pode melhorar a cultura, né? O hospital, ele é dentro de um território. E essas outras cidades que compõem esse território, como que pode estar melhorando para a gente fazer a participação popular? Porque, assim, eles pensam assim, ah, mas é meu hospital, eu não aceito que o outro venha no hospital que não é na casa dele. Então, existe uma cultura bastante, né? Que a gente pode estar, assim, debatendo e melhorando essa questão, né? E outra coisa também, eu estou escrevendo sobre o TCC, então, acho muito importante falar sobre o meu TCC sobre os consórcios. Então, gostaria de aprofundar mais essa questão. Outra coisa também, desculpa, respeito da coordenação e a cooperação também, que eu acho super importante a gente debater mais sobre cooperação e coordenação entre os entes federados, entre os prefeitos, né? Que são as mantenedoras dos consórcios, né? Que são as prefeituras. Então, como é que isso também pode estar conversando e melhorando para os consórcios realmente efetivarem? Obrigada. Nós vamos chamar aqui a quinta pessoa que vai fazer a sua intervenção. Daí, voltamos aqui para a mesa. O André e o Sandro vão fazer os comentários que acharam pertinentes. Daí, a gente retoma para os outros cinco. Então, agora teremos o Renato da Silva América. Boa tarde a todos. Meu nome é Renato, sou presidente do PT do Peró. Eu vou puxar a sardinha aqui para as cidades. Então, eu quero iniciar aqui com o Vicente no sentido de perguntar mais, Vicente. na minha cidade, na região, não se tem histórico de consórcio e eu acho que provavelmente eu acho. Tem um machismo aqui que provavelmente não vai ter. Lá? Não, a Bacilha Geográfica. Não vai ter que ter. Então, é só nesse sentido. É dos resíduos sólidos que eu entro. Existe uma empresa privada, uma multinacionada chamada Proactive, né? Então, nesse sentido, o que você acha dessas empresas multinacionais que só ganham na Aranha, que no nosso caso se instalam na cidade de Peró. O Peró não paga nada para colocar o lixo lá, mas a região inteira já está pagando por lixo ser instalado ali. são mais ou menos umas 32 cidades aí, né? Não vai provar. Foi? Então, exatamente. É nesse sentido. Como é que vai ser esse consórcio de profeta? Tem uma empresa privada, né? Nesse nível. A outra pergunta vai para o André. André, a gente tem um governo do PSDB na cidade, né? E a gente tem que nos embate com eles, porque lá nos ex-secretários da saúde, agora é gestor do SUS, né? Então, a última discussão que a gente teve na questão da saúde e para a região de Sorocaba, que agora tem todo tipo de especialista na cidade. Na cidade, 30 mil habitantes, então, estão jogando nível 1, já que o governo está se dando muito bem acompanhando, falei ali dos mais médicos, a gente não tem nenhum médico lá dos mais médicos. mas tem todos os especialistas. Mas qual é o sentido? Eu não consegui tirar dele a informação se é um consórcio ou outra cidade, eu estou construindo isso. Tem um ferro de gestão. Mas, eles estão dizendo agora que esses especialistas, então, eles fazem uma forma de comprar sem consultas de todo especialista, sem consultas de outro especialista, especialista X, Y. Queria saber se é uma nova forma de engenharia, saúde, parece um telefone pré-pago, né? Parece um telefone pré-pago, quanto mais a gente vai precisar não tem crédito, não tem crédito, né? E a outra pergunta, a outra pergunta, Marcelo, ela é uma pergunta mesmo aqui no comentário, do Dr. Marcelo, né? Você fala sobre a nova política, né? E como é que você tem, como é que a gente vai fazer e como é que a gente vai caminhar nesse sentido? A nova política, a minha concepção, não condiz com novos políticos, né? E novos políticos que vão fazer articulação, né? Para que os consórcios possam dar certo, né? Mas esses novos políticos só vão aparecer, vão existir, ou já existem, ou vão melhorar, ou não vão melhorar, seja a forma que for, com a reforma política. Só que, infelizmente, cada parlamentar, cada prefeito, cada governador tem a sua reforma política na cabeça. Parte dela foi aprovada agora. Quem acompanhou, pode perceber como é que foi feito, né? E cada político também, aí eu peguei um artigo, até postei no site da escola, lá na parte de cafeteria, lá, que diz que tem o título é o marxista que quer reinventar as cidades. O nome do autor é David Harvey, um geógrafo britânico, aí ele diz aqui, a questão de que tipo de cidade queremos não pode ser separada da questão de que tipo de pessoa queremos ser. Quais relações sociais procuremos, que relações temos com a natureza, que estilo de vida desejamos, e quais valores éticos e estéticos temos também. Então, são dados de valores que, infelizmente, a classe política está descreta, aliás, a população está descrente com a classe política justamente por falta desses valores, né? E recuperá-los é uma, aí sim, um grande desafio. Então, fica essa reflexão e as duas questões para os companheiros. Obrigado, gente. Então, organizamos aqui, o Vicente vai responder e o André, o Sandro e eu faremos aí os comentários que a gente quiser acrescentar. o Vicente. Claro, o consórcio é uma razão constitucional, né? Por isso, ele é um meio, né? Um meio e, assim como também o Estado é um meio, né? E, portanto, isso é importante considerar, né? E, tanto assim que, a gente tem que perguntar claramente, consórcio para quê, né? E, não é por acaso que o primeiro ato chama, de custo do consórcio, protocolo de intenções, né? Quer dizer, isso foi um conceito, Quer dizer, não é uma retórica. Os governantes, o ponto de partida é dizer para quê? Com que finalidade? Eu quero o quê com esse consórcio, né? Não foi por acaso que a gente pensou esse anunciado inicial, né? Protocolo de intenções, ou seja, qual é a intencionalidade? Para onde? Para que eu quero o consórcio, né? Então, portanto, é fundamental o que você falou, né? Agora, entre o Estado herdado, o Estado necessário, né? Aí tem uma agenda, né? Que a gente precisa assumir mais claramente, que é a agenda da reforma do Estado, né? Eu acho que o consórcio é uma alternativa, é uma cunha de começar a andar na direção da reforma do Estado, mas esse tema é um tema que nós somos muito desarmados, né? Porque nós estamos desarmados, às vezes, ideologicamente, né? Mesmo a minha associação política, a partir dos trabalhadores, a gente, durante muito tempo, nós contornamos, né? Estou atrapalhado aqui. Contornamos o tema do Estado, né? Por três razões de origem, né? A gente tinha uma origem mais doutrinária em relação ao Estado, tentando pensar só na sua ruptura, ou seja, Estado e Revolução, então, como não estava na agenda essa relação prática, eu fico de lado. Depois, a tradição gloriosa, importante, dos meus queridos amigos, dos sindicatos, né? Que vieram com muito com a ideia, mas aí, eu estou falando culturalmente, não estou falando das pessoas, porque são meus queridos companheiros, que a questão da diferença entre uma instituição e a outra é a sua direção, né? Então, os procedimentos da instituição não preocupam muito, né? E também a base nossa, mais de, ligada à igreja e tudo, uma profunda desconfiança do Estado e, portanto, a relação era de exterioridade sobre ele e acoplar necessários e importantes mecanismos de controle do Estado. Mas, eu tinha reivindicações ao Estado e o seu controle, mas reivindicações sobre os seus procedimentos, né? A gente não enfrentava isto. Tanto assim que tivemos prefeituras, governamos cidades, passamos dois, doze anos e não fizemos uma reforma do Estado local. Os procedimentos, as rotinas, essas coisas todas. Então, tem uma dificuldade nossa, mas eu acho que a vida está nos esclarecendo a todos e essas três origens já são mais passadas. Hoje, o nosso partido já reconhece a sua última resolução, o tema da reforma do Estado. A questão é como nós vamos, qual as relações de forças para esse tema, mas quero dizer sim que esse tema é importante, né? E não é fácil, não é fácil, não é fácil. nós às vezes temos uma loja dos nossos tempos de mandato, isso vai dar muito trabalho, né? Depois, nós também, em relação ao Estado, como a pressão maior é por resultados, né? Eu quero atendimento, eu quero médico e tudo, a gente não teve tempo de acumular as reivindicações sobre como proceder isso. As últimas manifestações já estão discutindo, né? Não só o que o Estado oferece, mas como oferece. Então, veja, o tema da qualidade dos serviços públicos vai ser uma agenda política crescente, né? Porque as pessoas não vão se contentar mais, né? A ter acesso ao serviço, mas qual serviço? Eu acho, por exemplo, através do importante programa nosso, ProUni, que possibilitou a entrada de muita juventude na universidade, daqui a pouco esse programa vai alimentar o tema sobre a questão da universidade particular, sobre o padrão de ensino, de pesquisa, de funcionamento e tudo aí. Então, eu acho que isso vai vir mesmo, né? O tema do consórcio de participação é um tema mais geral, porque também, veja, em que território se cria um consórcio? É para isso, se eu crio num território de municípios que já tem tradição de conselhos, de orçamento participativo e tudo, esse tema vai, você entende, estar aberto, porque o nosso problema é dar conteúdo político e instabilidade à participação, porque também tem estudos mostrando que vários canais existem e são operados cada vez mais com pouca potência, os conselhos de saúde, os conselhos de escola, então, esse tema aí é um tema que o consórcio não é um obstáculo, pode ser uma oportunidade também. Eu vou, obrigado pelo caso do Felipe Santana para me dar munição aí para, você entende, os nossos debates aí, vou ter uns amigos aí que eu vou dar umas palavrinhas usando esse exemplo aqui. A maioria, a questão dos recursos e a questão também das estruturas que estão nas nossas cidades e cooperar e coordenar. Uma questão importante dos consórcios, e, portanto, de olhar, compartilhar de um certo território, de uma certa região, é primeiro, nós, os consórcios, precisamos ver o seguinte, ter uma leitura dos ativos que estão na região também. E ele pode ter, ter como maior tarefa mobilizar recursos dos próprios entes consorciados, compreende? E não é só o recurso financeiro, compreende? Qual é a relação entre as universidades instaladas no meu pedaço e a agenda do território? Às vezes, aquela universidade, o território, é apenas uma plataforma física do qual eu opero, organizo, construo prédio, tenho acesso ao aluno, mas não tenho nenhum vínculo com a agenda daquele território. Então, o tema de todos os recursos, a gente vai ter de ter mais sofisticação, compreendo? Inclusive, na formação do consórcio, a leitura do território consorciado deve ser um primeiro passo importante, porque ali eu posso estar localizando possibilidades e recursos. Por exemplo, a região do Vale do Paraíba, vários municípios, desde o Puderão do município de São José, mas tem outros menores. Qual é a relação com a forma de eu processar o meu dia a dia na minha prefeitura com o conhecimento da tecnologia da Embraer? Será que eu não posso abrir um Embraer produzindo tudo? Cada vez mais, tudo, indo para agora a agenda do Mediões de Ceres e tudo. Será que eu não posso abrir? Como é que vocês podem ajudar? Por exemplo, vocês usam seus aviões, GPS e tudo, eu não posso incorporar uma leitura do meu território geoprocessada. e aí está perto do Embraer também o IMP, tem vários institutos. Então, a leitura, o tema dos recursos não pode ser só o dinheiro financeiro, que é importante, mas é um tema que a gente tem de ter também uma capacidade nova de olhar de forma diferente. A questão é o meu contra o seu, né? Serão questões mais de municípios e de territórios com pouca potência de pensar o seu futuro, né? Porque, primeiro, reparei, o meu futuro é o futuro desse país, porque, veja, são as políticas nacionais que estão alterando a instituição de renda no meu território, entende? O papel da Previdência, o papel do Bolsa Família, o papel do Salário Minho, né? Na recomposição da renda do meu território é muito mais poderoso do que os meus próprios recursos municipais, né? Então, cada vez mais, uma cidade que não se contextualiza, né? Que não se alinha ao país, ela vai ficar fora do jogo de desenvolvimento, né? Então, isso aqui é muito importante, porque, a oportunidade dela é se inserir nesse projeto de nação, porque, veja, esse novo ciclo retorna o projeto da nação, que a gente nunca conversa claramente, porque é isso que se trata, o Breno, quer dizer, nós estamos retomando um projeto de nação, nós queremos não sei o quê, né? Aliás, nós já somos diferentes, né? Aliás, eu acho que a maior dificuldade nossa é sermos contemporâneos daquilo que já somos, né? Dar conta daquilo que já somos, não é fácil, porque nós somos transformações nesse país, é que nós não estamos entendendo ainda as transformações, a gente narra através de sóis indicadores, antes era 10, agora é 15, mas e as mudanças mais profundas e tudo, até aqui, a gente já comentou, né? mas eu queria chamar muita atenção de que cada vez mais, se eu não me aluno ao país que já somos, eu vou perder oportunidades como cidade, como região e tudo aí, né? Porque as mesmas oportunidades estarão nessa dinâmica desse país que está se transformando, né? Deixa eu pegar o Renato, o Renato, né? Meu querido Renato aqui, né? Essa empresa multinacional, beleza? A questão não é do lixo. Não, é o seguinte, ou a gente, né? Assume o nosso, né? Os nossos desafios, o nosso presente, o nosso futuro, ou seremos manipulados, né? Isso aqui está claro, eu tenho várias, primeiro, porque, veja, o mercado, a loja do mercado vai disputar as agendas dos serviços públicos. Quando eu estive no Rio Mais 20, né? O Rio Mais 20, ele organizou a conferência oficial e institucional lá, longe, nos escondemos na Barra da Tijuca, enquanto a elite empresarial, muito inteligente, alugou o Forte Copacabana, convocou uma grande artista plástica, Bia Lessa, né? E ali eu fui várias mesmas, né? E aí eu entendi qual é o jogo pesado. Primeiro, os países capitalistas mais sofisticados, exemplo, a Alemanha, produzindo tecnologia para as cidades, né? Estão dizendo o seguinte, olha, planejamento, negócio, tudo, e meu cartão aqui e tecnologia, né? O que é que está ocorrendo? Né? Atores, econômicos, nossos brasileiros estão comprando patentes e ofertas tecnológicas da Alemanha e de outros países, estão indo para um município frágil, que compra toda a Câmara do Câmara Municipal, aprova um terreno pelo zoneamento, um terreno para destinação dos resíduos sólidos e depois vai buscar um mercado cativo. Até eu queria ser esse capitalista. Prendendo 30 anos, eu vou ter toda a coleta do lixo, pagando 80 dólares a tonelada e assim por diante, né? Qual é o problema? Não é o problema desses personagens, é que falta pacto territorial, falta governos que tenham uma perspectiva mais democrática que uma perspectiva de país, né? Então, o problema é o seguinte, eu diria, o problema aqui não é da empresa do tradicional, o problema, você entende, é a falta de um pacto político, de forças políticas naquele território que tem um projeto diferente, né? Que não seja apenas um instrumento de manipulação desses interesses aí. E mais ainda, e vai crescer essa operação não só em relação a vocês, vai crescer em relação a São Paulo, a Fora de São Paulo, porque isso é um mercado, você entende, muito importante aí, né? Muito bem, o Luiz Sontra, isso, o mestre Luiz Fernando, né? Veja, quando eu formo um consórcio, o que é que significa isso? Isso é muito importante. O consórcio é uma instituição que não tem nenhuma competência originária, isso é importante. Ela vai alterar competências delegadas, né? Então, por exemplo, os municípios se reúnem e delegam, na formação do consórcio, algumas competências. Por exemplo, a competência mesmo de fazer a gestão dos transportes urbanos. Ao delegar essa competência, o consórcio pode operá-la diretamente ou pode operar através de terceiros. E, por isso, ele está autorizado a, inclusive, operar concessões e permissões. O consórcio pode praticar depois preços públicos, por isso, ele é uma sofisticação importante. Então, na verdade, ele pode fazer, pode contratar, ele pode fazer concessões, permissões, ele pode contratar os OSCIPs e tudo. Agora, vai contratar, veja, dentro da regra. O drama, qual é o drama? É, depende do Ministério Público. O drama é o seguinte, é a ambiguidade da nossa legislação. Toda a lei das OSCIPs, essa é a nossa esquizofrenia pela falta da reforma do Estado. É a legalidade face à qual os sistemas de controle atribuem ilegitimidade para os sistemas de tribunal de contas, para os sistemas do Ministério Público, as OSCIPs não têm legitimidade, porque é uma privatização para alguns disfarçada. Tanto o Estado no escuro-circuito, porque não é só OSCIPs, são os ONGs e tudo, que hoje a grande tarefa da Secretaria Regional da Presidência da República é tentar construir um novo marco legal do terceiro setor. Porque também há várias complicações que passam pelo rendimento sindical e tudo, aqueles problemas de capacitação, inclusive toda essa agenda complicada que vem para o público, não pelas páginas da Política Pública, mas pela página mais policial e tudo aí. Então, a dificuldade é que também está em mutação essa relação entre o Estado brasileiro, seja o governo federal, estadual e municipal, com o que seriam as organizações não governamentais, entre aspas, o dito terceiro setor. Esse aqui, esse é o problema. o consórcio público tem a capacidade de fazer contratos. Ele está de acordo com a sua formação. Mestre Carlos Brandão, que vai ser um grande parceiro do nosso, ele coloca para a gente uma questão fundamental de um país continental. um país continental que se organiza através de um Estado federal, trino, três dimensões. Agora, só que a vida não se expressa só na escala municipal, estadual e nacional. Ela tem outras dimensões. Então, como é que a gente vai operar essas outras dimensões? Eu acho que o consórcio público pode ser um instrumento importante. e eu diria não só na escala local-regional, quer dizer, na micro-escala. Uma pergunta. Não poderíamos formar uma agência de desenvolvimento macro-regional, leia-se, alguma coisa que o Estado federal fez de forma unilateral, Sudene, Sudene, tudo, na forma de um consórcio público federativo pleno? Eu acho que pode. Eu poderia criar, entre aspas, com outro nome, uma Sudene como expressão não de estrutura federal, porque ela é uma estrutura federal, mas de estrutura federativa para coordenar políticas macro-regionais. E o consorciamento, você entende, possibilita isso. O drama é que falta premissas políticas. O primeiro ensaio nosso, meu amigo aí de dançadinha, foi meia boca, foi a Autoridade Pública Olímpica. o primeiro consórcio federativo pleno. E por razões da vida, e a vida precisa ser entendida, ela tem sua legitimidade e sua racionalidade, ficou mais ou menos. Agora, por exemplo, em outra escala, nós vamos viver nessa cidade, eu já falei para vocês, o impacto da mobilidade, porque são 40 decisões. nós podemos ter uma racional para 41 decisões articuladas, coordenadas e cooperadas. Nós estamos pensando nisso, que é formar, aqui nesse território, uma autoridade pública metropolitana para a mobilidade formada pelos três entes da federação do território, incorporando não só o Estado, mas também o governo federal. E isso pode ser. O federalismo americano trabalha com essas possibilidades. E aqui, nessa matéria, é uma urgência. Para a presidência Dilma, esteve aqui, recentemente, em quatro ocasiões. Uma com o prefeito Atage, outra com o governador Alckmin, outra com os prefeitos do ABC, e outra com os prefeitos de Guarulho e Osasco, para anunciar o quê? Investimentos públicos federais na mobilidade. Agora, numa agenda da governança desses investimentos. Mas eu acho que a vida vai impulsionar a isso, porque, veja, a potencialidade desses investimentos submetido a uma lógica de governança unificada será muito mais potente do que a lógica dos produtos deles a partir das lógicas bilaterais. Então, eu acho isso vai requerir uma atenção nossa. Eu acho que, enfim, isso é um problema mais... Enfim, precisa conversar sobre isso aí. Depois, o seguinte, está mais bem-sucedido, é mais prático, é mais efetivo um consórcio focado, quer dizer, mono-temático, setorial ou um consórcio mais amplo. A minha resposta é a seguinte, depende, e vou dar exemplos concretos. Eu acompanho um consórcio, chama-se consórcio intermunicipal de fronteiras. É ali, na fronteira da Argentina com o Brasil via Argentina, a província de Misiones, o estado de Santa Catarina através da cidade de Misiones Serqueira e com o estado do Paraná através da cidade de Barracão e do Rio de Janeiro do Sul. Esse era um consórcio. É uma fronteira seca. Agora, é um consórcio de desenvolvimento territorial. Agora, para isso, pressupôs já um pacto prévio ao consórcio dos atores políticos. E foi importante que foi só no terceiro mandato do prefeito de Misiones Serqueira, que é do nosso partido, do meu partido, que ele conseguiu entender e fazer o movimento desse pacto territorial. Então, veja, a grande questão é a seguinte, não tem receita. Se nós temos ainda uma tradição muito incipiente de um pacto territorial, talvez é bom começar por aquele que tenha resultados. Talvez, para resolver um problema concreto e, a partir daí, eu crio uma cultura de cooperação. agora, onde tiver alguma premissa, certamente, e aí, porque nesse consórcio entrou tudo. E mais aí, ele entrou sem formalização, tem uma participação sem clandestina, que é o prefeito de Bernardo enigói, o intendente da parte argentina. Mas nós estamos fazendo ações coletivas, claro que nós estamos mudando o acordo marco Brasil-Argentina, que já nos permite fazer um projeto territorial integrado de fronteiras. E esse consórcio é todo e todo que fez um campo de futebol, a metade da Argentina e a metade do Brasil. E dá muita e dá muita por quê? Porque os atores territoriais perceberam que eles podem ter um futuro de promissor se eles tiverem uma agenda territorial, regional compartilhada. A Berra do Elegói ganhou potência porque tem uma grande cave, altamente sofisticada com isso e tudo, e perguntei, poxa, mas como é que você mantém isso? Eu ponho isso num raio de 200 quilômetros. Todos os casamentos de Chapecó, não sei o quê, você não vai comprar para os casamentos batizados e festas naquele fornecimento em Bernardo de Elegói. Então, mas eu dou esse exemplo prático para dizer o seguinte, claro, era um território que os seus atores, não só os institucionais, não só os prefeitos, mas as economias sociais, tinham consciência que eles compartilham de um destino comum e de um projeto comum. Então, essa é a superação da fragmentação, achando que eu sozinho, porque não existe paraíso privado. Os incorporadores que prometeram, o Portal do Morumbi, todo mundo está desistindo, todo mundo está desistindo, na região de Osatos, ali atrás, o famoso Alphaville, ao contrário, vou atrair depois os demônios, compreendem, sobre o meu paraíso. e por outro mundo, já acabei, não, acabei, 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 Então, ouviu o comentário ali do Sandro e do André sobre esses pontos para retomar aí a nossa oitiva das intervenções. Eu vou fazer uma fala breve e já vou me despedir, né? Eu tenho que envolpar a Brasília, tenho uma agenda de trabalho amanhã, até porque nós estamos, a partir de hoje, distribuindo 3 mil médicos para todos os estados do Brasil, e o São Paulo vai receber 216 e já lhe digo que vocês não terão médicos lá. Agora, deixa eu só explicar. Não, não, é porque assim, os municípios brasileiros precisam se inscrever no programa. Provavelmente, pode ter acontecido duas coisas. Um, o município não quis médico e alguém pode dizer tem município que não quer médico? Tem, infelizmente tem. Tem município que se inscreve, perde o médico e depois não quer mais. ele disse que não quer receber o médico. Então, o prefeito não quer, a gente recebe e-mails desaforados de alguns prefeitos, inclusive, quando são prefeitos de base, que tem essa visão que, porque é um programa do governo federal que o PT é o governo, acha que tem que receber o médico, não vê a população, que isso é uma coisa mais idiota que existe. Não são todos, inclusive, porque a adesão foi assim, grandiosa. Nós estamos levando médicos para mais de 700 municípios que representam 11 milhões de brasileiros que não tinham acesso a um médico. Então, sabe o que é 11 milhões de brasileiros com essa condição a partir do fechamento do ciclo dos 13 mil médicos que vai se fechar em março? Agora, eu acho que é importante vocês fazerem um debate lá no Conselho Municipal sobre a importância de querer captar o médico para lá, porque virão mais médicos, entendeu? Dessa vez serão 3 mil. A FAB nunca em tempo de paz mobilizou tantas pessoas no Brasil como está mobilizando agora. Eu venho acompanhando o processo pela minha coordenação, mas quem coordena isso é a Segete, o secretário Mozart e a equipe dele. Então, assim, é uma logística imensa. Não é uma coisa assim que só quem está dentro vê a dimensão da coisa, entendeu? Então, eu vou ter que voltar. Hoje, eu já reitero os meus agradecimentos, até pelo convite que vocês fizeram, pela possibilidade de fazer o exercício da escrita, pela perspectiva dos reencontros, reencontrar o Vicente em outro espaço de gestão. Ele que é uma pessoa que tem uma visão, acho que, privilegiada da gestão pública e que, acho que foi um brinde assim ao trabalho da gente poder contribuir. e espero que a gente não pare no texto. A gente, né, a gente prospere na discussão. Já fiz uma provocação a ele, vou fazer outra. Nós vamos ter o segundo encontro de gestões, a segunda expogep, é uma mostra de experiências de gestão pública. Ela vai ocorrer de 2 a 6 de fevereiro e, como o pessoal sabia que eu estava aqui, até o Sandro recebeu aí um WhatsApp aí de uma técnica nossa, dizendo, uma lenda de convidar o Vicente Treves para o simpósio de articulação interfederativa que nós vamos fazer lá em Brasília em fevereiro. Nós vamos estar levando cerca de 2 a 3 mil municípios para esse evento e você é um dos nossos convidados. Eu vou depois passar o e-mail para você e isso, juntos lá. E aí, eu acho que a gente queria aproveitar o momento para a gente firmar um acordo entre nós e o observatório para a gente ampliar o nosso debate sobre a discussão dos consórcios. Claro, no nosso caso, com o recorte da saúde. Eu vou fazer comentários muito breves, até porque o Sandro vai ficar aqui, ele vai dialogar com vocês, mas eu acho que foi uma provocação feita com relação ao papel do ente-estado. Eu acho que esse ente precisa ser resgatado fortemente para essa... No caso da saúde, eu não sei das outras políticas, mas como a saúde avançou muito no processo de centralização, o Estado ficou perdido entre uma união indutora forte e um município assumindo um conjunto de funções. Então, no campo da saúde, ele foi perdendo uma certa linha de o que fazer. Eu não sou mais prestador, não presto mais serviço, porque quem faz atenção básica é o município, quem faz a média complexidade é o município. Restou pouca coisa no sentido amplo da prestação de serviços. Tem estados no Brasil onde 90% dos recursos transferidos de funda funda é de gestão municipal. O Estado tem 10% do dinheiro transferido, SUS. E não são poucos estados, razoavelmente. E tem estados mais centralizadores pela força, concentraram muito o recurso e os municípios ficam na franja do processo de pressão de serviço ou de atenção à saúde. Então, eu acho que a gente precisa fazer um debate forte sobre o papel do ente-Estado, porque o ente-Estado pode dar corpo ao debate do planejamento regional. O ente-município sozinho não pode, mas o ente-Estado pode. Ele pode ampliar a sua capacidade regional, o diálogo regional, a estruturação das agências em alguns lugares, diretores regionais, um corpo de uma burocracia qualificada para poder atuar na perspectiva de uma construção mais operacional, o processo de fornecimento de um conjunto de tecnologia. Então, tem que ter um papel mais proativo. A gente tem uma dificuldade razoável no diálogo dessa ação federativa quando versa sobre saúde em muitos lugares do Brasil, pela falta de uma posição mais firme de um Estado. Não é um Estado que manda, mas é um Estado que coopera mais. que está mais presente, que produz mais, que busca dividir de forma adequada. Eu acho que esse é um debate que, não só pela vida do consórcio, mas pela vida das políticas públicas, a gente precisa retomar fortemente. Do ponto de vista do que o colega colocou, essa questão dessa experiência da cidade, aí. Olha, isso é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque esse tipo de relação de compra desmedida sem nenhum planejamento, isso não leva a nada. Isso, em parte, parece dar resultado, mas isso é muito ruim. Isso tem que ter uma vinculação com as necessidades locais. Não se pode fazer isso em detrimento de uma atenção básica, porque a grande ordenadora da rede é a atenção básica e não é a especialidade. se você inverte a polaridade do processo, você fragiliza a atenção à saúde. Então, isso é uma coisa que pode dificultar ainda mais, encarece desnecessariamente. Não sei se é o caso e provavelmente não pode ser que não seja, mas há alguns mecanismos que alguns gestores usam até, inclusive, para majorar a sua ação e oferir mais recursos em detrimento de uma coisa que é mais importante. Entendeu? Eu fui secretário municipal de município, município de Grande Porto, na Paraíba, que tinha 14 hospitais, 6 leites por cada mil habitantes e uma atenção básica muito diminuta. E a perspectiva que a gente teve não foi de ampliar a especialidade, até porque ele era referência para 173 dos 223 municípios do Estado que é a Campina Grande, entendeu? Que tinha, que elegia 5 deputados federais e 7 estaduais e tinha 2 senadores. não tem regulação no mundo nação que funcione, além de uma Câmara de Vereadores e da maioria dos prefeitos que moravam na cidade. Então, não tinha regulação nenhuma, os caras entravam por outras portas. Entendeu? Então, tem que se tomar um certo cuidado com relação a determinadas medidas que se adotam. o Ministério não estimula esse tipo de coisa. Pelo contrário, o Ministério tem uma... A política do Ministério, que é uma política pactuada com estados e municípios, ela investe fortemente no estímulo à atenção básica, numa linha de referência secundária e na estruturação de processos de organização regional. Aqui em São Paulo, existe um aliado forte desse debate, que é o Conselho de Secretários Municipais, que é presidido pelo Arthur Quioro, que é o secretário de Saúde de São Bernardo do Campo. O COSEM de São Paulo é um dos conselhos de secretários mais competentes e mais organizados que a gente tem no Brasil, que tem uma agenda política muito bem qualificada e que, na verdade, foi um dos impulsionadores do debate da agenda regional em São Paulo. Todo o processo nos últimos oito, seis a oito anos que foram construídos aqui, tem um forte componente do componente do Conselho de Secretários Municipais que é um conselho ativo, que tem um quadro de apoiadores regionais importantes, entendeu? E que eu acho que a gente tem que encontrar, e aí vocês, que militam em vários espaços dos seus municípios e em alguns espaços de representação política, mecanismo de diálogo com esses companheiros que estão trabalhando em determinadas frentes, porque eles podem qualificar, inclusive, o debate na região. É puxar uma discussão regional ali, que às vezes você não consegue mudar por dentro do município, mas você consegue puxar no diálogo regional, né? Então, eu acho que isso é um caminho que para o município de vocês aí, eu acho que é importante colocar. E aí, fazer claramente uma interpelação ao gestor. Não está precisando de um médico não, porque tem condição, entendeu? Tem condição de ter profissional, até porque a orientação dada nessa última trabalho pelo ministro Padilho foi a gente fechar todos os municípios com pelo menos um médico, né? Todos os municípios prioritários na faixa que foi qualificado do G100, sistema de pobreza, Região Retropolitana e assim por diante. Então, eu acho que é uma discussão forte, até porque a companheira colocou aqui, eu acho que é um negócio importante. Eu acho que o caldo que isso vai dar é um caldo, eu acho que é um caldo importante, até porque não é só o provimento do médico, por trás disso tem um processo de formação, de desenvolvimento tecnológico, de investimento e da entrada na rede SUS de uma cultura, né? Uma cultura de atenção à saúde que precisa ser resgatada, que é a cultura do respeito ao cidadão, né? O tratamento qualificado e adequado no diálogo do trabalhador, do profissional de saúde, do médico, do profissional com a população que eu acho que a gente precisa fortalecer e resgatar, porque isso é a essência do sistema único de saúde. Eu acho que acertadamente essa experiência que está se iniciando ela vai dar frutos muito importantes e a gente tem que não se apropriar do processo de implantação nem apoiar só, mas é incentivar esse tipo de debate onde quer que a gente chegue. Agradeço mais uma vez e infelizmente vou ter que me retirar, mas aí o Sandro está aqui, ele tem total condição, até porque a gente vem trabalhando muito junto nessa discussão de contribuir com a quantidade dos debates. Muito obrigado. Eu só queria colocar um pouquinho, voltar, acho que é interessante o que o nosso colega colocou, quando ele trouxe para a gente consórcio de planejamento e processo de regionalização. e aí voltando um pouquinho na fala do professor Vicente, que consórcio é esse que a gente está falando? O que significa isso? Qual o problema que ele vem para solucionar? Porque se a gente não tiver clareza disso, quer dizer, eu vou estar falando de arroz e você vai estar falando de farinha, então a gente não vai conseguir entrar num consenso. E aí trazendo essa instituição para a gestão pública, o planejamento da gestão pública ela é obrigatória do ponto de vista legal e do ponto de vista operacional. O processo, as demandas sociais que pressionam a gente, ela tem uma linha sempre crescente, e na saúde principalmente. E agora, o desafio que a gente vai encontrar daqui a um tempo, envelhecimento da população, o nível de informação da população, o aumento da camada classe média, quer dizer, ele exige, vai exigir de nós um processo, uma qualificação na ação pública que a gente está oferecendo à população. Então, assim, a gente ter o foco do que realmente quer, ele é essencial para a gente para orientar as nossas ações. No caso específico da saúde, a gente, e aí, acho que em todas as áreas é a mesma coisa, você tem um planejamento individual doente, seja município, estado e união, onde você identifica lá, você faz um plano anual, no nosso caso, um plano anual de saúde, e todo ano a gente faz um processo de relatório anual de gestão. E só para vocês verem como que essa discussão do planejamento de gestão pública, ela é, digamos assim, ela é complicada no sentido de que a gente ainda não incorporou a necessidade e a importância desses instrumentos. Qualquer processo que você, e o ciclo PDCA, ele mostra isso, que para a gente executar uma ação, a gente tem que fazer um planejamento, executar, fazer um processo de monitoramento para retroalimentar o processo de planejamento. Então, e pela primeira vez nesses 25 anos de SUS, que a gente vai conseguir fechar todos os 5.570 relatórios de gestões anuais do ano passado. Então, o que foi executado em 2012, a gente está conseguindo fechar pela primeira vez agora em 2013. Isso por quê? Porque aquela questão que o André colocou da indução do governo federal, que a gente conseguiu construir um instrumento de gestão que é o SARG SUS, inclusive ele está concorrendo ao prêmio de melhores processos de gestão pela INAP, onde esse sistema de informação, e ele tem acesso público, então qualquer cidadão que quiser enxergar qual é o plano e o que a Secretaria Municipal fez, ele pode acessar, entrar nesse site e acessar e ver o relatório de gestão da saúde, que eu acho que isso é o papel fundamental para a gente realmente colocar e fazer a cobrança do ponto de vista dos conselhos, do ponto de vista da sociedade, daquela política que está acontecendo naquele município. Se a gente tiver essa escrita de informação, o processo de planejamento vai ser meramente burocrático, quando o gestor faz o processo de planejamento, ele executa, ele faz o relatório de gestão, mas é uma informação para ele, não para a população, então a gente tem que começar também a se empoderar ou se incorporar e fazer a cobrança necessária para as políticas que acontecem lá no município. Aí do ponto de vista da saúde, com o decreto 7508, o decreto ele foca muito a discussão no planejamento regional. Só que o planejamento regional, ele só vai acontecer ou só acontece de uma forma onde realmente a gente execute o planejamento, faça o planejamento, ele seja e tenha poder de gestão, de uso, a partir do momento que cada município começa a enxergar e como que cada município começa a enxergar com o seu plano individual. Então, se hoje a gente não tem o plano individual, quando você entra num processo de planejamento regional, ele vai ficar, ele não vai refletir realmente o que acontece, porque cada município não consegue levar a sua real necessidade para aquele plano regional. Do planejamento regional integrado que a gente coloca, o produto do planejamento regional integrado é o que a gente chama agora, o que a gente está trabalhando arredondamente é no contrato de COAP, no contrato organizativo da ação pública. E aí, o que está dentro do planejamento regional, dentro do COAP, onde cada ente assume a sua responsabilidade, é que teria que orientar a atuação do consórcio. Então, o consórcio não vem mais numa discussão só a nível, porque quase 90% dos consórcios em saúde que a gente tem no Brasil, ele é um consórcio intermunicipal, quer dizer, é só dos municípios. Quando você incorpora o processo de planejamento regional, onde tem a visão do Estado, do EIT estadual e do EIT federal, você começa a consolidar, porque lá eles vão discutir financiamento. e aí, com isso, você pactua um consórcio que seja intermunicipal ou que seja participação do Estado dentro do processo de planejamento regional e aí ele começa a dar valor de uso. Porque senão, e a gente tem vários exemplos dentro da saúde, principalmente dentro da saúde, que os consórcios de saúde, ele se torna um outro sistema de saúde paralelo ao que o gestor está fazendo. E isso não pode acontecer. Então, quem decide, o secretário executivo do consórcio tem mais acesso direto para o prefeito que discute um processo separado e o secretário vai discutir outro processo aqui. Quer dizer, isso dentro da gestão pública e a questão da otimização seja do trabalho ou do recurso é impensável. Na saúde, a gente sabe que, historicamente, a gente tem um déficit de recurso e que se o pouco que a gente tem, a gente não souber aplicar de uma forma mais eficiente, a gente vai perder a linha do que se quer fazer. Então, o recado é isso. Para a gente avançar nesses processos e aí, completando um pouquinho o que a Marcela colocou, da importância do processo de planejamento dentro da definição seja da gestão municipal ou seja dessa gestão interfederativa que o consórcio pode ajudar nessa execução desde que siga a orientação do planejamento regional. Então, é mais nesse sentido que eu queria colocar. Obrigada. Obrigada. com uma questão, pessoal. O pessoal que está fazendo a pós da fundação tem um compromisso agora às 5h30. Tem duas pessoas inscritas, mas talvez tenhamos aí um esvaziamento. Eu queria ver quem é que vai sair agora da pós se a gente continua aqui com os debates. Temos aqui dois inscritos, o José Roberto e o Emerson Gomes. Então, a fundação ficou aí, pediu a compreensão, vamos ter que encerrar. Se vocês quiserem encaminhar a questão que colocariam, a intervenção, podem encaminhar para a fundação que ela nos envia. e acho que estamos aqui encerrando, não é, Vicente? Continuamos um pouco, encerramos. Então, vamos encerrar aqui. Fazendo uma conversa no café. Então, agradecer a presença de todos, muito obrigada. Contamos aí com a boa vontade de vocês. Muito obrigada e interesse, principalmente. Obrigada. Olá,